Muito bem, senhoras e senhores deputados, senhora ministra, senhora secretária de Estado, a todos os assessores, a quem nos acompanha nesta reunião, desejo-vos boa tarde e votos de bons trabalhos. Iniciamos assim esta nossa quinta audição regimental com o senhor ministro da Presidência, ao abrigo do disposto número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. De acordo com a nossa grelha de tempos, tanto a senhora ministra terá 15 minutos para uma intervenção inicial, depois os partidos terão uma primeira ronda, 9 minutos para o PS e para o PSD, 8 minutos para o Chega, 8 minutos para a Iniciativa Liberal, sede para o PCP, sede para o Bloco de Esquerda e, se entretanto a Iniciativa Liberal, 8 minutos também, julgo que tinha dito, e depois ao qual se segue uma segunda ronda com 2 minutos para os senhores deputados, ao qual depois a senhora ministra responderá no final. Portanto, sem mais demoras, senhora ministra, está a palavra até 15 minutos, julgo que o contador. Há um que já está adiantado. Agora sim. Bom, muito boa tarde a todas e a todos as senhoras e os senhores deputados, e naturalmente queria saudar a senhora Presidente, nesta que é a última audição desta sessão legislativa. E por isso mesmo propunha-me trazer aqui um ponto de situação deste ano de 2023, muito marcado pelo acordo que assinámos com os sindicatos do CTE e da FESAP sobre administração pública. É em torno daquilo que foi acordado numa perspectiva plurianual que procuramos cumprir, aquele que é o nosso compromisso, o programa de governo, uma vez que procurámos nesse acordo traduzir aqueles que são os principais objetivos do programa de governo. E por isso a primeira dimensão do acordo plurianual que assinámos e que estamos a cumprir é que em 2023 o conjunto das medidas de valorização salarial, tantas que decorrem da atualização salarial, do aumento de subsídio de refeição, da revisão da TRU e a existência de progressões e promoções representaria um aumento da massa salarial da administração pública de 5,1%, valor que entretanto é revisto em alta, já que em abril de 2023 acordámos um aumento da administração pública e do subsídio de refeição em função do contexto que atualmente vivemos, com retroativos a janeiro, e por isso é em função desse valor que também estamos a trabalhar. Previa-se também o acompanhamento da evolução da atualização do subsídio de refeição, na altura o objetivo foi colocar o subsídio de refeição em linha com o que era o valor considerado para efeitos fiscais no acordo assinado em sede de concentração social, primeiro para 5,20 euros e depois para 6 euros em abril, também com retroativos a janeiro. A terceira medida do acordo que temos vindo a cumprir dizia respeito à valorização da carreira técnico superior, era uma das medidas fundamentais com outras sub-medidas dentro, digamos assim, do programa do Governo, a valorização da carreira técnica superior, e com produção de efeitos a janeiro de 23, deu-se um salto dos 52,11 euros que faziam parte da atualização salarial para todos os trabalhadores, ou no mínimo de 2%, que passou a 3 em abril, mas um nível remuneratório adicional a todas as escalas da carreira técnica superior, correspondendo a uma valorização de 104,22 euros, no mínimo, porque quando a atualização em causa fosse maior, era esse o valor que se aplicava. Também nas carreiras de assistente técnico, o mesmo esforço de diferenciação de 2 níveis remuneratórios face à carreira de assistente operacional, o que significou também valorizar em 104,22 euros todas as posições dos assistentes técnicos. Finalmente, a valorização da carreira na categoria de assistente operacional, com o início a 2023, que se prolongará durante os 4 anos desta legislatura, procurando, além da atualização salarial anual, ter subidas de 1 ou 2 níveis remuneratórios, respectivamente, para os trabalhadores com mais de 15 ou com mais de 30 anos de serviço, procurando reconhecer a necessidade de diferenciar a posição dos trabalhadores na sua carreira em função da antiguidade, já que por efeito do aumento do salário mínimo, tínhamos muitos trabalhadores assistentes operacionais nos mesmos níveis salariais. O outro elemento que queria destacar do cumprimento do acordo plurianual tinha a ver, por um lado, com a medida já incluída no último orçamento em matéria de acumulação de pontos soberanos do SEADAP para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório, e esta medida está em vigor desde o orçamento para 2023 e aplica-se ao ciclo avaliativo de 2021-2022, e, por outro lado, a medida e o compromisso que tínhamos assumido de, a partir de janeiro de 2023, iniciarmos um processo, primeiro técnico e depois de negociação de revisão do SEADAP, que aqui, aliás, pudemos debater numa audição especialmente dedicada a este tema. Esta medida, em concreto, tinha comprado a apresentação no mês de julho aos sindicatos da proposta inicial do Governo em matéria de revisão do SEADAP e isso mesmo foi apresentado ontem aos sindicatos. A primeira coisa que queria destacar da revisão do SEADAP ontem apresentada é que ela é a primeira, desde 2007, que reforça os direitos dos trabalhadores à gestão pública e que trabalha no sentido de garantir uma maior celeridade no desenvolvimento das carreiras. Era esse o nosso objetivo, o de trabalhar para retomar a noção de carreira. Uma noção de carreira só pode acontecer quando um trabalhador, quando entra para a gestão pública, tem à sua frente um caminho de evolução e de progressão que, tanto por efeitos das regras em vigor do SEADAP, como por efeitos dos muitos anos de congelamento de carreiras, neste momento não se verifica com uma extrema concentração de trabalhadores nos três primeiros níveis da carreira, em particular da carreira técnica superior. A proposta que apresentámos tem uma duplicação das cotas que permitem progredir mais rapidamente na carreira e, portanto, onde antes existia 25% dos trabalhadores a poder andar mais rápido do que um ponto por ano, temos agora 50% dos trabalhadores a poder ter um qualquer mecanismo de aceleração da sua progressão. Como aqui falámos na última reunião, a possibilidade de poder incluir a formação associada às competências que tenham que ser demonstradas e, por isso, contribuir também para a capacitação dos trabalhadores com o reconhecimento de um peso maior dessa dimensão de competências e de formação. A manutenção, como também aqui tínhamos dito e debatemos muito na última reunião, do reconhecimento de excelência dos serviços dos trabalhadores e também dos dirigentes e a previsão de prémios de desempenho para os dirigentes superiores e intermédios. A outra medida que está incluída nesta revisão do SEADAP é a passagem, tal como o Programa do Governo desde logo já previa, para ciclos avaliativos anuais. O conjunto de medidas, tanto aquelas que já tínhamos tomado, designadamente, a acumulação de pontos não utilizados por parte dos trabalhadores, com o facto dos ciclos avaliativos passarem a ser anuais, com a introdução de uma nova menção qualitativa na avaliação que promove uma aceleração na acumulação de pontos, permitem um desenvolvimento mais rápido da carreira, com a redução do número de pontos necessários para a alteração do posicionamento remuneratório, 8 pontos em vez de 10. E, portanto, anualização da avaliação. O facto dos trabalhadores poderem ficar com os pontos que não utilizarem. A introdução desta nova menção avaliativa e a passagem de 10 para 8 pontos permite contribuirmos para aquele que é o nosso objetivo principal nesta revisão do SEADAP, acelerar o desenvolvimento de carreiras. A classificação agora introduzida é uma classificação correspondente a 1,5, uma avaliação de bom e mantém-se os 3 pontos para excelente, os 2 pontos para muito bom. Fizemos aqui uma denominação dos nomes das categorias de avaliação e mantendo 1 ponto para uma avaliação de regular, no caso dos trabalhadores. O alargamento das percentagens para a diferenciação de desempenho implica passar de 25% que eram diferenciadas, dos quais se retirava 5% de desempenho excelente para 50% que podem obter mais de 1 ponto para avaliação para efeitos de futura alteração remuneratória. Os efeitos conjugados destas alterações a que acresce a tal manutenção dos pontos soberantes permitem alcançar o nosso objetivo de aceleração do desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores. Trago aqui alguns exemplos, temos falado e as notícias de hoje também mostram um pouco o que é que acontece ao fim de cada ano de carreira. Discutimos aqui muitas vezes aquela perceção de que seriam precisos mais de 100 anos, que em princípio nenhum de nós viverá, para poder, viverá a trabalhar, viverá mais de 100 anos, já podemos almojar a tal objetivo. Mas procurámos também mostrar a forma como aceleramos o desenvolvimento de carreira, no caso para a consideração de alguns valores de referência na carreira de assistente operacional, assistente técnico e técnico superior. Eu noto que além destes valores têm que ser considerados, toda a atualização salarial, a de 24 já está aqui considerada, mas depois a de 25 e a de 26 que está presente no acordo, que acrescentarão, grosso modo, 104 euros a cada um destes valores, que, em 26, em 26, 104 euros, em cada um destes valores, e permite-nos perceber que qualquer que seja a avaliação tida pelos trabalhadores, nós temos sempre uma aceleração significativa do desenvolvimento das carreiras, que era o nosso objetivo principal. Acrescentamos às propostas de alteração ao SEADAP, a avaliação dos serviços e dos dirigentes, reconhecendo em particular que quando um serviço é excelente, e 20% dos serviços em cada área governativa podem ser avaliados como excelentes nesses casos, além de atribuirmos direito a prémios de desempenho aos dirigentes superiores e intermédios, ela traduz-se também numa maior capacidade desses dirigentes fazerem uma diferenciação através das opções gestionárias na avaliação dos seus próprios trabalhadores. E, portanto, a existência de uma relação forte entre a avaliação de trabalhadores, a avaliação de serviços e a avaliação de dirigentes, que depois também se repercuta de volta nas próprias carreiras dos trabalhadores. Tudo isto, também porque passamos por uma avaliação anual, pressupõe uma simplificação do processo de avaliação, com o desenvolvimento do processo de avaliação no suporte tecnológico, que impeça as muitas resmas de papel que hoje em dia a avaliação acarreta, a redução da complexidade da avaliação dos organismos em SEADAP1, para podermos acompanhar melhor a avaliação pelos serviços, para que os organismos responsáveis pela coordenação possam, quando ela não é concretizada, substituir-se e garantir que temos sempre a capacidade de efetivar a avaliação. E, Sra. Presidente, aquilo que queria destacar é o seguinte. O objetivo do Governo tem sido, desde a primeira hora, garantir que a evolução dos salários da função pública tem três elementos fundamentais. A reestruturação de carreiras, que temos feito, nomeadamente concentrados, tal como o programa do Governo previa nas carreiras gerais. A atualização salarial anual, que temos cumprido e que temos, neste momento, um modelo plurianual para o seu cumprimento e atualização, mas também, não apenas a existência de carreiras descongeladas, ou seja, de não existir, neste momento, nenhum obstáculo, adicionalmente, de carreiras, mas tornar mais efetiva a capacidade de que a avaliação decorra progressões e promoções mais céleras. É isso que consta da proposta que apresentámos aos sindicatos e que, com eles, vamos debater até ao fim deste ano, para que, neste ano, possamos ter aprovado o novo modelo do SEADAP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. E dou de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para uma intervenção de nove minutos. Pela palavra do Grupo Parlamentar do PSD, dividida em três, começa o Sr. Deputado Francisco Pimentel, portanto, num total de nove minutos. Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado, caros colegas. Em primeiro lugar, uma pergunta direta, também relativamente à questão do SEADAP. Porquê a entrada em vigor em 2025 e não a entrada em vigor já? Porquê? Porque neste momento terminamos o ciclo avaliativo bianual, 2021-2022, e estávamos na altura ótima para entrar em vigor, e, portanto, era esta uma das expectativas que os trabalhadores da administração pública em geral tinham, uma vez que permitiria este ano já entrar em vigor, e, portanto, em 2024 termos a primeira classificação anual deste ano. Esta era a pergunta. Segundo lugar, como sabe a Sra. Ministra, e a Sra. Secretaria de Estado em particular, as progressões fazem-se por uma de duas vias, e ouvi atentamente, reconhecendo o esforço, que há aqui um aceleramento das progressões, mas há aqui duas vias, uma que é as progressões obrigatórias, que passam de 10 para 8 pontos, e outra que são as progressões gestionárias, que a Sra. Ministra fez referência. Mesmo com esta redução das progressões obrigatórias, os trabalhadores da administração pública jamais atingirão o topo da carreira. Penso que neste ponto estamos em consenso, claro que não é possível atingir o topo da carreira. E, portanto, aquilo que era possível há uns anos atrás, não é possível neste momento, porque as 14 posições remuneratórias, nomeadamente para os técnicos superiores, implicará mesmo agora com 8 pontos, que seja muito difícil almejar esse objetivo. Mas a questão que eu ponho é esta. Sendo que as progressões obrigatórias, são as progressões, como o próprio nome diz, obrigatórias para que haja a possibilidade de haver efetivamente o direito à carreira, a preocupação é porque não se aposta nas progressões gestionárias propriamente ditas. É verdade que aqui criou-se mais uma avaliação, mas esta avaliação significa que, para aquilo que eu tenho aqui, nos meus números, passa neste momento, por exemplo, para a gestão progressiva, perdão, a gestão progressões gestionárias, dois excelentes consecutivos dá direito à progressão gestionária. Três muito bons à progressão gestionária, quatro bons. Estas progressões gestionárias, é aqui que entram as cotas. E, portanto, as cotas limitam aquilo que deve ser o papel fundamental do dirigente e a confiança no dirigente para fazer a avaliação dos seus funcionários. E, portanto, essa competência que os dirigentes têm à partida para fazer a avaliação fica espartilhada, fica limitada por estas cotas. E, para terminar, a pergunta concreta é, penso que a Sra. Ministra, ontem já aflorámos isto, tem conhecimento que nos Açores foi aprovado, ontem pela Assembleia Legislativa Regional, praticamente por unanimidade, o fim das cotas. O porquê do Governo não avançar com este passo de confiança nos dirigentes da Administração Pública, na responsabilização dos dirigentes da Administração Pública, permitindo-lhes que eles façam aquilo que é o seu papel fundamental, que é a avaliação dos seus funcionários, e responsabilizando-lhes, já que para essas progressões gestionárias existe um elemento também de travão, que é a dotação orçamental, porque a progressão gestionária só pode ser feita com dotação orçamental. Mas, mesmo assim, o Governo, neste ano, no Decreto de Execução Orçamental, pôs lá a limitação de 5% para as progressões gestionárias. Não sei se tem conhecimento disso, mas, enfim, está lá isso. E, portanto, isto era para dizer que, havendo este sistema que é apresentado aos sindicatos, que vai ao encontro das expectativas, mas fica aquém das expectativas, e também é, do nosso ponto de vista, alguma prova de desconfiança naquilo que é a competência e a capacidade dos dirigentes fazerem aquilo que lhes compete, que é avaliar, porque eles têm o contato funcional, para avaliar os seus funcionários e permitir as progressões, neste caso, gestionárias, e acabando-se com as progressões obrigatórias, como forma que tem sido utilizada até agora, como sabe, para fazer... Também é verdade que se meteu a troika aqui, mas acabou por penalizar aquilo que são as expectativas dos sabedores nesta matéria. Muito obrigado. Eu penso que não esbotei os três minutos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, em primeiro lugar, nós, quando desenhamos um caminho para fazer a quatro anos, precisamos de ter consciência em que em cada ano só podemos fazer uma parte das coisas que queremos fazer durante esses quatro anos. e foi com muita transparência que apresentámos aos sindicatos esse caminho a quatro anos, que é raro. Toda a gente sabe que carreiras vão ser revistas em 23, em 24, em 25, em 26. Toda a gente sabe quais são as atualizações salariais que ocorreram nesses anos e também toda a gente sabe quando é que era o momento em que íamos começar a iniciar o SEADAP e em que ele ia ser aplicado, porque isso está explícito desde a primeira hora nessa negociação. O porquê? Porque cada um destes movimentos, pela amplitude e pela ambição que eles representam, tem um impacto orçamental muito significativo. A acumulação de todas estas dimensões, os trabalhadores ficarem com os pontos, passar de 10 para 8, passar a ser anual, aumentarmos o número de categorias de avaliação que têm uma aceleração na carreira, tudo isto se vai repercutir em orçamento de Estado dedicado à administração pública, não apenas à atualização salarial, mas a outras dimensões da administração pública e isto, quanto a mim, é aquilo que cabe a um ministro com a responsabilidade da administração pública. Garantir que a administração pública tem estas diferentes dimensões, continua a recrutar, continua a atualizar salários, continua a promover e a progredir e mais rapidamente. Este era o nosso mandato e é isso que estamos a cumprir. E nós iniciámos este ano um ciclo de dois anos definindo o objetivo para estes dois anos. Além disso, e além destas dimensões, quanto a mim, já seriam suficientes, a tornar anual a avaliação, tem aqui um trabalho preparatório técnico significativo, nomeadamente no que diz respeito a ter aplicações informáticas que permitam que isto não seja um peso adicional para os serviços. Eu fico sempre muito curiosa com as reações muito centradas no acesso ao topo da carreira, porque nós temos neste momento 0,9% dos trabalhadores no último escalão. Mesmo que eu considere os últimos quatro escalões, não tem mais de, não chega a 3% o número de trabalhadores que eu lá tenho. E, portanto, quando nós definimos um objetivo e me devolvem a acusação de que metade dos trabalhadores não chegarão ao topo, eu posso sempre dizer que o caminho de 3% para aquilo que nós vamos conseguir é um caminho muitíssimo significativo. E, portanto, nunca ninguém disse a ninguém que faríamos um SEADAP, aliás, nenhum SEADAP colocaria todos os trabalhadores no topo, porque nós temos lá 0,9% e eu não estou a defender isto, isto é algo absolutamente inaceitável. Nós temos 84% dos trabalhadores na primeira metade da carreira e é isso que queremos mudar. E todas as revisões que fazemos ao SEADAP neste momento, e esperamos poder melhorá-las no contexto de negociação como tem sido a nossa marca, contribuem para esta aceleração. Agora, não podemos comparar-nos com um ideal utópico, porque a realidade que nós temos e da qual partimos é de 89% até ao escalão 7. E, portanto, tudo o que nós conseguirmos de aceleração para garantir que num calendário razoável um trabalhador avaliado com bom ou com muito bom atinge um salário significativo, nós veremos. Nós, com esta mudança, passou a ser possível, mesmo que precise de muitos excelentes e muitos muito bons, atingir o topo da carreira, o que significa que os salários dos trabalhadores entre a entrada e a saída vão ter uma amplitude mais de 700 euros superior à que têm neste momento por força do lugar máximo que pretendemos atingir com a carreira. Queria terminar, terminar não, porque já tocarei no ponto dos Açores. O tema das promoções gestionárias, nós não fizemos nenhuma alteração até agora às promoções por opção gestionária, a não ser retirar os entraves que ter que ser pedido a autorização à administração pública e às finanças, quando um organismo tem orçamento pode acionar. Não fizemos nenhuma alteração, só esta, que acho que podemos todos concluir que facilita a vida aos organismos. Aquilo que aqui apresentei é diferente. Quando o serviço for considerado excelente, o valor orçamental é atribuído ao serviço, mesmo que ele à partida não o tivesse, para poder utilizar e utilizar mais fortemente as opções gestionárias. E isto é um reconhecimento do papel que os dirigentes devem ter e também desta integração entre trabalhadores, dirigentes e serviços que procurámos alterar. Eu não sei se a posição do PSD sobre a matéria de cotas mudou desde 2004 quando aprovou esta lei até hoje. Ou se consideram que algum sistema onde não existe nenhum instrumento deste tipo tem promovido na história e conhecemos noutras carreiras uma avaliação efetivamente diferenciadora. O que lhe posso dizer é que nós não mudámos a nossa posição e como aqui anunciei apresentaríamos um modelo que melhorava as condições das cotas mas continuava a assentar nessa diferenciação porque entendemos que ela é benéfica para o sistema e pelo menos nós desde que ela existe não mudámos de opinião não fico sem a certeza se o PSD mudou de opinião sobre esta matéria e aí acho que então deve ser feito um debate como sempre temos feito muito alargado ou se foi uma mera mudança ocasional muito obrigada muito obrigada senhora ministra dou a palavra à senhora deputada Sofia Matos no uso da palavra do grupo parlamentar eu decima cinco minutos dos nove obrigada eu decima pois não senhora deputada muito obrigada senhora presidente senhora ministra senhora secretária de estado senhoras e senhores deputados a Carasap esteve cá na semana passada a pedido do partido social democrata para apresentar o seu relatório de atividades do ano 2022 e senhora ministra lamento já deverá saber mas infelizmente a postura da comissão permanente da Carasap foi uma postura errática de responsabilização de alguma falta de isenção de falta de transparência e tudo aquilo que é contra os fins que a Carasap pretende prosseguir e digo-lhe isto porque há algumas perguntas que fizemos que não foram respondidas e por esse motivo eu gostava de trazê-las aqui tenho certeza que terá dados para nos responder visto que tutela estas áreas uma das nossas grandes preocupações a propósito desta apresentação teve a ver com duas grandes conclusões que a Carasap tira nesse relatório a primeira faz menção a uma diminuição do número médio de candidatos por concurso com a dificuldade de atrair candidatos com mérito para o exercício das funções da dirigente de topo portanto identifica estes dois grandes estrangulamentos na administração pública e a seguir diz que existindo um dirigente a desempenhar as funções em regime de substituição em muitos casos esse é o candidato que vem a ser escolhido pelo membro do governo mas infelizmente às perguntas às três interpelações do Partido Social Democrata em nenhuma delas o senhor presidente da Carasap conseguiu identificar ou quantificar de quanto é que estamos a falar nesta escolha de candidatos em regime de substituição uma das outras questões que foi identificada teve a ver com a apresentação por parte da Carasap à senhora ministra portanto ao governo de uma alteração ao estatuto do pessoal dirigente esta mesma alteração já tem vindo a ser preconizada pelos diversos governos de António Costa foi no anterior mandato foi já agora dito pela senhora ministra Mariana Vera da Silva que de facto há um recurso sucessivo a esta figura do regime de substituição e que pretendiam fazer esta alteração esta revisão das regras dos concursos em 2024 pergunto respondeu ao meu colega que não faz não coloque em vigor as alterações da sociedade neste ano e não no próximo porque elas têm impacto orçamental e eu acho que é intelectualmente sério diz ele não consigo compreender como é que estando identificada por várias por várias pessoas inclusivamente pela própria ministra que existe este estrangulamento e há uma dificuldade que temos de ultrapassar e que temos de mitigar porque é que nada se faz em relação a esta alteração do estatuto dirigente do pessoal do topo da administração pública em relação ainda a anterior nota perguntava-lhe de que maneira eu creio que reconhece que há uma falta de atratividade brutal na administração pública e isso dificulta muito o recrutamento e a pergunta que lhe fazia é o que é que pretendem fazer em relação a isto o governo pode decidir tem a competência de decidir tornar a administração pública um instituto uma entidade onde vale a pena trabalhar e onde as pessoas efetivamente são reconhecidas sem ser só uma atualização em função da inflação e aquelas que têm vindo a fazer e muito bem mas estamos a falar de algumas áreas da governação em que efetivamente é preciso agir e é preciso fazer com que estes trabalhadores sintam efetivamente valorizados e é algo que infelizmente não está a acontecer Senhora Ministra nós todos recordamos que a Cresap foi criada pelo governo do PSD na altura até o Senhor Primeiro Ministro colocou a Presidenta da Cresap um socialista dando ou tentando dar um sinal de transparência e de modernização temos muita pena que efetivamente as nossas perguntas não tenham sido respondidas que haja esta tentativa de opacidade em relação àqueles que são os números que são públicos e tendo em conta que a própria Ministra já identificou essas mesmas dificuldades e portanto agora resolvê-las basta saber quando e como muito obrigada muito obrigada Senhora Deputada Senhora Ministra muito obrigada Muito obrigada Senhora Presidente gostaria de colocar de responder às perguntas colocadas pela Senhora Deputada dizendo em primeiro lugar e não posso deixar de dizer que a Cresap tem autonomia e há dados que a Cresap tem que nós não temos nem precisamos de ter nem é nosso papel ter a existência de uma comissão que funciona no âmbito das suas competências com total autonomia que não é um organismo como outros com um poder de direção normal por parte do governo é um pressuposto da reforma que como disse a Senhora Deputada o PSD fez e que desde que chegámos ao governo escolhemos sempre não colocar em causa e por isso aquilo que são as nossas preocupações da Cresap e a forma como exercemos o nosso mandato é no sentido de procurar ultrapassar os problemas que existem e de total autonomia temos procurado corrigir quando há falta de técnicos ou de especialistas para porque alguma área governativa não os nomeou nós procuramos acelerar mas é um reconhecimento da autonomia que a Cresap tem e que deve ter é evidente eu já aqui referi na minha última audição que o recurso à substituição tem sido excessivo ainda que muitas vezes compreensível porque o tempo também é uma variável para quem tem que aplicar políticas públicas e o que precisamos de fazer é trabalhar numa alteração ao estatuto pessoal dirigente que também desde logo disse que seria feita em 2024 dizermos o ano em que vamos fazer as coisas tem uma grande vantagem para mim porque posso trabalhar para as preparar que é o que já estou a fazer ainda estamos em 2023 e nós já estamos a trabalhar nas seleções para a senhora deputada porque chegando em 2024 me pode vir perguntar que eu disse que era em 2024 e portanto ou faço como fiz hoje e mostro que cumpri tudo o que tinha dito que ia fazer neste ano de 2023 até julho ou não faço e a senhora deputada com toda a legitimidade me poderá criticar a revisão do estatuto dirigente tem duas dimensões fundamentais uma promover uma maior capacidade de recrutamento e isso temos instrumentos diversos que podemos utilizar nomeadamente do INA para poder fazer formação e ter mais pessoas formadas para ser para poder exercer este cargo e a outra de mexer nas remunerações não podemos deixar de dizer que aquilo que acontece do ponto de vista das responsabilidades face às remunerações precisa de uma mudança e estamos a trabalhar para poder propor como acho que posso dizer temos feito até aqui uma versão integrada de uma alteração ao estatuto do pessoal dirigente e com os recursos financeiros adequados para lhe dar resposta que temos que garantir aquilo que me parece que também posso dizer é que se há coisa que este governo tem procurado fazer é responder a este tema da atratividade desde logo porque entre o início e o fim desta legislatura vamos ter subido em quase 300 euros o valor de entrada na função pública depois porque há o reconhecer que por exemplo quando alguém tem um doutoramento passa diretamente para a posição 24 e portanto para o quadro do nível reconhecemos a importância das qualificações e é esse o caminho que prosseguiremos o de trabalhar para tornar os salários mais atrativos e além disso fazendo anualmente recrutamentos para poder garantir que com a previsibilidade conseguimos captar mais trabalhadores para a função pública peço desculpa senhora presidente e agora a senhora senhora ministra portanto é verdade que desgutou o seu tempo e o grupo parlamentar do PSA tem aproximadamente um minuto um minuto e vinte um minuto depois responde e depois responde então dou a palavra ao senhor deputado João Paulo Barbosa de Mel Muito bem Sr. Presidente Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado e caros colegas eu queria a inflação que temos tido tem as inflações nos países quando acontecem tem efeitos e um dos efeitos típicos da inflação é fazer subir os impostos e cá está a nossa carga fiscal hoje é recordista nós somos o país onde a carga fiscal mais tem crescido e somos um dos mais avançados do mundo nessa matéria portanto isto está em curso mas depois e era este aqui o aspecto que eu queria aqui focar a inflação tem outros efeitos normalmente nas economias e está até na nossa é que tem fortes efeitos redistributivos tira uns e dá outros e quem é que têm sido os que têm andado a pagar a fatura do aumento dos impostos e da possibilidade de equilibrar das nossas contas públicas que vem a cavalo desse aumento de impostos que temos tido é o trabalho em geral ao contrário daquilo que o próprio governo estabeleceu como meta para si e até como meta perante os parceiros sociais é que ao contrário do que era de esperar da última vez que fizemos contas a parcela do trabalho no PIB está a diminuir e não a aumentar como era objetivo declarado do próprio governo pior se olharmos especificamente para a administração pública para os salários da administração pública eles representam cada vez menos dos salários que são pagos em Portugal e a pergunta que eu deixei é muito simples usando o meu minuto e meio até ao final é tornando é baixando drasticamente o peso dos salários da administração pública nos salários em geral que conseguimos que as carreiras da administração pública alguma vez sejam atrativas Muito obrigada Sr. Deputado A Sra. Ministra depois terá a oportunidade e saberá certamente fazer a gestão do tempo dos 9 minutos seguintes ao qual dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Sr. que será dividido também pelo Sr. Deputado Tiago Monteiro e pela Sra. Deputada Susana Amador Portanto, Sr. Deputado 9 minutos acho que não vou precisar de tanto pelo menos 4 minutos e meio boa tarde a todos Sr. Presidente Sr. Ministra Sr. Secretário de Estado Sras. e Srs. Deputados bom, de facto esta é uma audição interessante porque é uma audição de balanço de um trabalho muito extenso que o Governo tem feito na matéria nesta matéria da administração pública aliando várias conquistas dos últimos anos e vindo hoje prestar contas sobre aquilo a que nos comprometemos fazer no início da legislatura e que continuaremos a fazer até o seu término na verdade é que estamos a dignificar a função pública estamos a dar-lhe atratividade e estamos também a promover o seu rejuvenescimento e a atratividade é não só o ordenado de entrada pelo qual um funcionário público entra no imediato na função pública mas é acima de tudo o facto de garantir que existirá uma carreira para esse mesmo funcionário público e que terá hoje mais chances de atingir o topo da carreira do que aquelas que tinha há alguns anos atrás e temos feito esse caminho eu quero aqui explorar três temas distintos em primeiro lugar o incontornável tema do CIDAP depois falar tentar falar um pouco das carreiras de futuro nomeadamente das carreiras de informática e terminar com o rejuvenescimento da administração pública podia alincar as várias mudanças que foram aqui também já alincadas pelo Sr. Ministro do ponto de vista do CIDAP desde os ciclos anuais de avaliação a limitação de pontos a alteração da escala das notas mas eu acho que a grande conclusão à qual todos podemos facilmente chegar é que este governo este ministério e em particular nesta legislatura está a fazer aquilo que mais nenhum governo fez para valorizar para dignificar e para dar algum novo espírito àquilo que é as carreiras aquilo que são as carreiras da função pública aquilo que é um verdadeiro serviço público que é encarreirar na função pública e este é um momento muito interessante para falarmos de algumas carreiras em especial e eu permitia-me falar de uma que me parece importante face aos desafios do futuro que é também ela uma carreira de futuro que são as carreiras de informática bem sabemos que decorrem hoje negociações em várias destas carreiras bem sabemos também que a automatização dos serviços a modernização dos serviços e a modernização do serviço e da administração pública em concreto é uma das grandes marcas do Partido Socialista e sempre foi uma das grandes marcas do Partido Socialista quando legisla aliás em matéria administração pública e hoje precisamos de dar condições precisamos de dar ferramentas precisamos de dar mecanismos para que de facto possamos atrair esta gente altamente qualificada para os serviços de informática do Estado para conseguirmos nós também corresponder aos desafios do futuro e os desafios do futuro passam tal como eu hoje estou a fazer a minha intervenção com o meu computador passam pelo computador passam pela automação passam pela digitalização e essa é uma das nossas grandes marcas que importa também salvaguardar e que importa consagrar até 2026 numa última nuance falar do rejuvenescimento da administração pública é falar incontornavelmente também dos programas de estágios que são vários são variados nos últimos anos e que neste último ano em particular nestes últimos 3 anos desde 2019 em particular com o estágio AP21 tem sido uma oportunidade muito interessante para os jovens tomarem um primeiro contato com a administração pública e poderem inclusive terem o seu primeiro emprego junto de um serviço junto de uma direção geral junto de uma autarquia isso permite aqui várias coisas em primeiro lugar é uma das formas que o Estado garante para que o rendimento desse jovem seja acima da média estamos a falar de rendimentos de 1200 1300 1400 que sensivelmente em rendimento líquido é sensivelmente maior que os 1000 euros portanto acima da média daquilo que é o rendimento líquido em muitos dos conselhos do nosso país e depois e é o ponto nevrálgico aqui desta relação dos estágios para com aquilo que queremos que os jovens permitam fazer-se no regime conhecimento da administração pública é de que forma estes jovens poderão ter condições mais facilitadas de vincular a administração pública de que forma estes estágios estão a contribuir ativamente para que de facto possamos baixar a idade média da administração pública porque precisamos deles precisamos da sua imaginação para resolver problemas precisamos da sua celeridade precisamos do seu dinamismo tudo isto contribui para que a administração pública seja cada vez melhor seja cada vez mais eficaz e que esta nova geração da automação da digitalização a geração mais altamente qualificada do nosso país também possa contribuir decisivamente para os nossos processos e em particular para o Instituto de Administração Pública muito obrigado Sr. Ministro se está a estar muito obrigada Sr. Deputado e dou a palavra à Sra. Ministra muito obrigada Sr. Presidente para responder depois ao PSD aguardarei que o Sr. Deputado Barbosa de Melo regresse à sala e agora ia focar-me nas perguntas colocadas pelo Partido Socialista eu julgo que a valorização das carreiras tem uma dimensão fundamental nós quando de vez em quando temos aquelas notícias de jornais que comparam os salários do público com os salários do setor privado vemos que não é exatamente no momento da entrada que os trabalhadores do setor público têm qualquer desvantagem face aos do setor privado é pelo facto destes anos muito prolongados de congelamento de carreiras e esta sensação de que a progressão era uma espécie de miragem que de muitos em muitos anos eventualmente se concretizaria aí sim temos retirado a capacidade de um jovem adulto de um adulto quando entra para a gestão pública saber no fundo que caminho tem à sua frente e o objetivo com que partimos para este exercício do SEADAP que ainda iremos agora começar a negociar foi precisamente esse o de procurar garantir um horizonte temporal adequado para que quem cumpre os seus objetivos para quem tem a avaliação de bom de muito bom poder ter um calendário previsível de progressão na sua carreira e poder deixar de viver num contexto que é o que existe atualmente em que mais de metade dos trabalhadores da função pública estão até ao terceiro escalão no caso dos técnicos superiores e é para isso que queremos contribuir para que alguém quando entra saiba que 10 anos depois é previsível ter um determinado ganho salarial se cumprir os seus objetivos e isso também certamente criará uma dinâmica de avaliação de serviços e de trabalhadores muito diferentes temos procurado como disse há pouco valorizar as próprias carreiras que tinham as carreiras gerais uma avaliação dos técnicos superiores uma avaliação acrescida uma progressão uma valorização salarial acrescida para garantir que não tínhamos um esmagamento de salários em função do muito positivo aumento do salário mínimo mas também com a valorização que queria destacar relativamente aos trabalhadores que tenham ou façam nos próximos anos um doutoramento e portanto a criação de instrumentos diversos para que cada um em função da carreira que tem à sua frente também possa preparar esses momentos de progressão e em muitos casos para trabalhadores da função pública isso traduziu-se num aumento salarial de praticamente 400 euros num único momento porque ou tinham ou estavam a terminar o seu doutoramento mas agora é um caminho é uma porta que se abriu todos sabem que fazendo esse caminho também têm este esta forma de acelerar e de valorizar as suas carreiras a terceira dimensão muito importante é a dimensão de recrutamento e aqui queria destacar por um lado a importância que os estágios têm nós alcançaremos os 2 mil jovens em estágios de armistão pública e uma breve visita a muitos serviços de armistão pública que fazemos é sempre muito valorizada a importância que esses jovens tiveram mas é importante que isso não seja só estágios e por isso anunciamos que a partir deste ano teremos anualmente um processo de recrutamento para que por um lado a previsibilidade e enfim todos já estivemos naquela situação da procura do primeiro emprego e sabemos que estar à espera de um concurso que não sabemos quando abre não é exatamente uma hipótese e portanto previsibilidade no concurso e no recrutamento e também a valorização dos estagiários no sentido de poderem ter mais dois pontos como reconhecimento desse estágio já realizado no momento do recrutamento é isso que estamos a fazer além de termos recuperado de momentos muito duros de falta de recrutamento na administração pública e de ter traduzido já num subdescimento significativo agora muitos anos sem abrir contratações vão demorar tempo a corrigir muito obrigada senhora presidente muito obrigada senhora ministra e dou a palavra à senhora deputada Susana Amador muito obrigada senhora presidente saudar a senhora ministra a senhora state de estado todos os colegas presentes e dizer antes de mais nesta nota inicial que o partido socialista assumiu antes de mais como grande prioridade estratégica a melhoria dos rendimentos dos portugueses e essa melhoria tem a ver muito com a valorização dos salários das pessoas e é um compromisso firme um compromisso indeclinável e por isso a melhoria dos rendimentos tentado no centro da ação política destacava em primeiro lugar os avanços na concertação social onde se conseguiu a histórica celebração do acordo médio prazo para a melhoria dos rendimentos salários e competitividade com o objetivo de colocar no salário mínimo nacional em 900 euros em 2026 e o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da função pública que a senhora ministra aqui também apresentou não só na componente do acordo mas de todas as suas dimensões e o grau de concretização do mesmo e o reforço salarial dos trabalhadores na função pública de pelo menos 3% em 2023 abrangendo mais de 742 a mil pessoas nesta componente dos rendimentos não posso deixar destacar o aumento de mais de 50% do salário mínimo desde 2015 a subida de 26% da remuneração média desde 2015 e o aumento de 43% da remuneração média dos jovens desde 2015 também falar de rendimentos e melhoria de rendimentos é falar na aposta que tem sido feita no apoio à família no apoio à infância com a gratuidade das creches com o reforço ao combate à pobreza de onde retiramos 660 mil pessoas desde 2015 e também a nova prestação social a garantia para a infância e também a inflação que ainda há pouco aqui foi referido pelo PSD foi mitigada com a mobilização de mais de 5,7 mil milhões de euros para apoiar as famílias das empresas em 2022 o IVA 0 já está no conjunto de pés essenciais e apoios transferidos trimestralmente para mais de 1 milhão de agregados familiares durante o ano de 2023 majorados nos casos de crianças e jovens titulares da Ponte Família e portanto esta tem sido uma política de melhoria sistemática de rendimentos em tempo difícil em tempo de guerra em tempo de inflação e em tempo de grandes dificuldades para as famílias e depois destacar aqui o investimento que esta área da governação em particular tem feito no diálogo e na negociação para quem nos acusa muitas vezes de sermos um rolo com o professor acho que ficou aqui evidenciado nesta audição mas ao longo de todas as audições o quanto tem sido importante o diálogo a escuta a negociação porque foi esse diálogo e essa negociação que nos mostraram até aqui quer nos acordos que referi quer em particular naquilo que tem sido todo o calendário aqui apresentado que é feito muitas vezes ao ano e ao semestre e esta prestação de contas que a senhora ministra nos deixa aqui é de facto a evidência do quanto valorizamos o parlamento do quanto valorizamos o que é o escrutínio e sobretudo o quanto valorizamos o trabalho que tem sido feito em prol dos portugueses e portanto houve uma concretização e sobretudo uma calendarização cumprida daquilo que são as grandes prioridades para esta área da administração pública eu gostava de me focar muito em particular na valorização das carreiras e do salário tal como foi aqui referido mais do que a entrada e essa é muito importante é importante também que os jovens e que é da administração pública tenha a percepção de que tem o direito a uma carreira ao desenvolvimento dessa carreira e isso implica previsibilidade implica estabilidade para a sua organização familiar e sobretudo justiça e equidade que são eixos fundamentais do próprio acordo plurianual destacava aqui também a tabela relumeratória e aquilo que é a necessidade de tornarmos a administração pública mais atrativa para os jovens mas também para quem lá está e que sabe que pode do ponto de vista da sua carreira ter agora de facto uma progressão mais rápida e os impactos que essa valorização tem só em 2023 para os técnicos superiores 38 milhões de euros para os assistentes técnicos o impacto de 76 milhões de euros e para os assistentes operacionais o impacto de 34 milhões de euros em 2023 e portanto há uma preocupação no caso dos assistentes operacionais inclusive de valorizar a sua antiguidade e também um aumento adicional de 1% e também do próprio subsídio de refeição portanto um conjunto de fatores e de mobilização para a valorização salarial para a atratividade da administração pública que é fácil de identificar de um ponto de vista de facto não é anúncio não é marketing que está mesmo de facto a acontecer depois senhora ministra queria deixar aqui uma segunda nota que tem a ver com a estratégia de otimização dos processos de promoção de sinergias entre os serviços de administração pública ou seja aquilo que é fundamental para que os serviços possam fluir e há um conjunto de apostas na modalização e simplificação de que destacava também o sistema nacional de compras e nessa perspetiva os desenvolvimentos também no que diz respeito ao acordo de quadro para terminar a agenda 2030 amanhã mesmo será apresentado o segundo relatório voluntário nacional de Portugal para o cumprimento dos ODS quais as expectativas desse segundo relatório e como é que fizemos de facto um trabalho mais inclusivo e mais participado para que este relatório nos possa colocar mais perto do cumprimento dos 17 ODS sabendo que a transformação global precisa da ação global e sem os municípios essa transformadora não será possível muito obrigada senhora presidente muito obrigada senhora deputada agora vou ser a ministra bom muito obrigada eu queria em primeiro lugar fechar o tema há pouco apresentado pelo PSD a medida do aumento do peso dos salários no PIB que é uma base do programa do governo está a ser cumprida porque nós quando olhamos para estes números há problemas no denominador como sabe se nós escolhemos o PIB durante a pandemia é que senhor deputado é muito simples em 2015 o peso no salário dos PIB era de 44,3% e é neste momento de 47,1% e mais já atingiu e está mesmo uma décima acima da média europeia que a média europeia também se move não fica não não 44,3% 47,1% é este o caminho de reforço do peso nos salários do PIB que estamos a fazer e que vamos continuar a fazer há uma diferença quanto aos salários da administração pública é que ao contrário do que acontece com os salários no seu global no caso português a administração pública já está acima da média europeia e por isso o que é que nós precisamos de fazer quando compara a administração pública com a administração pública em princípio acho que é assim que devemos fazer as comparações devemos criar condições para que o desenvolvimento das carreiras porque todos sabemos que as pessoas que se estão a aposentar agora têm salários mais altos do que aquelas que estão a entrar agora e o que acontece a um país que durante 7 ou 8 anos teve poucas entradas na administração pública é que há aqui um momento de transição é garantir duas coisas primeiro que chegamos a 2027 e é isso que diz o programa de estabilidade e teremos tido 12 anos consecutivos de crescimento da massa salarial da administração pública eu ainda sou do tempo em que o PSD ia ali para a sala do plenário queixar-se que isto era dar tudo a todos 12 anos consecutivos de aumento da massa salarial 55% será o crescimento da massa salarial face a 2015 e depois criar as condições que aqui estamos a criar de desenvolvimento de carreiras para garantirmos maior justiça maior equidade e também que isto é um caminho que tem futuro porque não tenho toda a gente na base porque senão seria muito difícil mantermos este caminho e portanto assumimos plenamente o objetivo com que assinámos o acordo de concertação social os dados de 22 são vários pontos acima de 2015 e melhor que a União Europeia coisa que há muito não acontecia e o contributo da administração pública também está a ser dado sendo que no caso é superior ao que é na União Europeia e este enquadramento também serve para responder às questões colocadas pela senhora deputada Suzana Amador nós temos neste momento quando olhamos quando fazemos no fundo o desconto do efeito entradas e saídas que naturalmente altera estes dados uma um ganho médio mensal dos trabalhadores de 26% entre 2007 e 2023 mesmo com o crescimento da inflação em termos reais falamos de um ganho de uma evolução salarial do ganho médio de 11% entre 2017 e 2023 se fizermos o que temos que fazer para qualquer discussão séria que é descontar o que no caso da Administração Pública em Portugal é muito significativo o efeito de salários muito mais altos à saída do que estamos a ter e por isso uma aposta continuada no crescimento da massa salarial que ela assente não apenas nas atuações salariais anuais mas numa efetiva reestruturação das carreiras para que haja um caminho de progressão à sua frente e que proteja naturalmente no contexto de inflação os salários mais baixos que pesam e que sofrem mais com o momento de inflação esse é o caminho que temos feito nós discutimos aqui muito no momento da aprovação do orçamento o peso do aumento dos salários com o reforço que fizemos nós temos 50% dos trabalhadores a terem um aumento de salário de 6% deste ano e com o controle da inflação isto vai permitir-nos fazer exatamente aquilo que me comprometi há um ano que era que olhávamos para o caminho que estávamos a definir em função da evolução da inflação que efetivamente se verificasse e em função da necessidade corrigiríamos o trajeto que acordámos com os sindicatos foi o que fiz em março e garanto-lhe que é exatamente com a mesma atitude que aqui estarei durante o cumprimento do acordo plurianual eu não queria deixar de responder à última questão colocada pela deputada Suzana Amador sobre os ODS Portugal apresenta depois da manhã creio o relatório nas Nações Unidas o relatório traduz os progressos que o país fez naturalmente mas também o caminho que ainda falta fazer em torno de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável e traduz principalmente por reconhecermos que tendo alargado muita participação para a elaboração deste relatório ainda temos trabalho a fazer para o alargamento a toda a sociedade civil da participação daqui até ao fim da década um caminho e um roteiro para o futuro no âmbito dos ODS muito obrigada senhora presidente muito obrigada senhora ministra e dou a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes do Grupo Parlamentar do Chega para oito minutos como usar como entender muito senhora ministra senhora presidente senhores e senhores deputados quem vir a este debate lá em casa se for trabalhador da função pública da administração pública eu acredito que esteja confuso com aquilo que estamos aqui a assistir entretanto fazemos aqui mapas comparativos em relação ao crescimento dos últimos anos mas também podemos dizer que desde 1974 até hoje melhorámos bastante não temos a mínima dúvida depende das bitolas que tivermos de comparação e percebemos certamente que iremos subir e que não é por causa disso que fizemos um avanço extraordinário depois ouvir o PS pela voz da senhora deputada Susana Amador falar da importância das pessoas que tirámos da pobreza etc eu estava a acabar de ver a intervenção do Partido Socialista e depois a resposta da senhora ministra e dei-me ao trabalho de consultar agora mesmo não fosse ter saído um breaking news da CNN e que tivesse alterado aquilo que era a conjuntura atual do país e de facto as notícias últimas que vêm com alguns gráficos e alguns dados mesuráveis dizem que são de maio de 2023 ditas inclusive pela CNN que um em cada trabalhador está mais pobre que a habitação em Portugal representa cerca de 40% do salário mas ao mesmo tempo ouvimos dizer que afinal melhorámos porque aumentámos cerca de 6% do salário entretanto continuamos a ver as notícias e vimos que aumentaram os licenciados que recorrem à ajuda de alimentos e são notícias também de maio de 2023 da SIC Notícias e nós quando olhamos ou tentamos perceber o que é que aqui se passa das duas uma ou nós estamos num país diferente e certamente os senhores dirão que somos nós que somos populistas e que estamos num país completamente diferente ou os portugueses que nos estiverem a assistir lá em casa certamente têm muitas dúvidas se estamos a falar da mesma coisa aliás continuando com a audição de hoje vimos também o Sr. Deputado Tiago Monteiro a falar da importância que é a carreira dos informáticos a Sra. Ministra não respondeu mas eu por acaso gostava que respondesse porque ao lado no jornal ao lado da Necrologia vem o aviso de greve dos informáticos da função pública está aqui ao lado da Necrologia e eu pensei que eventualmente passou-lhe e não teve oportunidade de responder feito inclusive pelo parceiro e pelos parceiros sociais afetos ao PCP que quando não está na geringonça mete a carne toda no acessador e lá veio o PCP com o Cital e com a CGTP para a rua a reclamar tudo e mais alguma coisa mas como estava a falar da situação da carreira dos informáticos pensei que poderia ser importante relembrar a Sra. Ministra para falarmos sobre este caso uma das questões em concreto tem a ver que é inevitável dizermos existe perda de poder de compra ponto final parágrafo podemos dar a volta que quisermos e em resposta ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Mel tentámos fazer aqui uma série de algoritmos eu tenho um certo receio dos algoritmos do Governo mas tentamos chegar aqui a uma série de compensação quase como que se o problema da inflação não tivesse correlacionado com o problema do dinheiro que as pessoas recebem e se isso não vai ditar ou não o poder de compra das pessoas e eu fico com alguma dúvida em relação a isto mas ficamos a perceber que agora com o novo CIDAP que estava comprometido para o primeiro trimestre no entanto veio ontem e ontem já recebemos por norma temos sempre este Governo por norma é segunda-feira vai tratar mas desta vez foi ontem e isso dou-lhes para o Sr. Ministro porque mudámos o tempo de aplicação e percebemos que agora todos vamos ter mais dinheiro na função pública melhor carreira mais motivação e nós ficamos aqui com uma grande dúvida que é então porquê em 2025 e a pergunta já foi feita aqui do porquê em 2025 e tentarmos perceber se esta questão do 2025 se vai existir equidade para aqueles que à data de hoje têm oito pontos e que em 2025 terão dez e ficarão assim desta forma no meu entendimento penalizados pelo atraso dos dois anos será sempre uma situação que será recorrente porque se for agora o mesmo iria acontecer àqueles que há dois anos atrás teriam oito pontos mas para tentar perceber se existe alguma forma de compensação e transitória nesta fase em que as pessoas estão numa fase de progressão de carreira entretanto em relação a esta fase de progressão de carreira percebemos também que a cota mantém-se o registro das cotas passámos de 25% para 50% mas porque não sem porque não porque é que as pessoas têm de ficar limitadas e só parte da equipe é que pode progredir na carreira com a nota de excelência porque é que toda a gente não pode ser excelente e dir-me-á bom porque eventualmente não serão todos excelentes então vamos a outra parte que é o SEADAP continua a não contabilizar a importância do mérito e também não contabiliza a importância do demérito porque podemos analisar que existem funcionários públicos não serão todos serão certamente um nicho muito pequeno e eu quero acreditar que são um nicho muito pequeno que durante 20 anos a única coisa que tem é um ponto qual o papel do Estado na avaliação destas pessoas que se vão arrastando pela função pública e que na realidade não dignificam ou assumimos o compromisso de que a partir do momento em que entram na administração pública é para a vida toda é como a música do amor para a vida toda mas nem isso é portanto é percebermos como é que resolvemos estas questões do demérito e se é uma situação que ninguém quer tratar porque é populista mas neste caso a tempo parece um populismo invertido porque tira votos porque é a questão de dizer não tem competência é incompetente tem que ir para a rua porque não dignifica a função pública ao longo deste procedimento que tem sido apresentado hoje ainda não falámos de algo que já vem em discussão há muitos anos já vem do tempo agora a senhora deputada Alexandra Leitão que é nós continuamos a ter restícios do PrevPAP continua a existir restícios do PrevPAP por resolver e a senhora ministra numa das audições que tivemos no ano transado diz que a situação estava praticamente resolvida falando ainda da questão da Cresap eu acho que era importante criarmos uma comissão para recrutamento de membros da Cresap porque quem lá está não tem a mínima competência sequer e não estão habilitados não sei se foram transferidos ou por mobilidade mas claramente não foi feito recrutamento porque a forma como responderam a esta Assembleia percebe-se que não conhecem o procedimento escudam-se nos processos que são empurrados pelo Governo colocam sempre o ONU e assumem claramente que são influenciados na sua decisão deixam inclusive a ideia que existem cargos nomeadamente que aconteceram no Ministério da Defesa que foram desenhados à medida de determinadas pessoas que entretanto já saíram do Governo e que andaram por aqui a pairar deixando uma nuvem acerca de todos os processos que eu acho que é aconselhável certamente a senhora ministra não terá tido oportunidade para ver as declarações mas acredito que possa ser importante alguém extrair aquele vídeo daquela audição e fazer-lhe chegar porque eu considero demasiado grave bom mas vamos à parte boa e a parte boa é que todos os funcionários vão ter mais dinheiro isto vai funcionar tudo bem aumentámos isto tudo e não há grandes problemas senhora ministra então eu vou-lhe perguntar uma coisa visto que há mais verba disponível e que há mais valor disponível que a vida dos trabalhadores da administração pública no mundo de cor-de-rosa vai de facto evoluir para concluir queria-lhe perguntar o seguinte de uma vez por todas havendo mais dinheiro vai ou não vai limitar os pagamentos da ADSE a 12 meses ao invés de 14 vi-se que a margem liberta neste momento até poderá ser maior escusando estarmos a fazer aos trabalhadores estarem a pagar 14 meses quando na realidade poderiam passar só os 12 e resolvermos esta situação do acumular e do superávit que todos os anos vamos dando na ADSE que salvo erro rondavam os 158 milhões de euros que estariam por lá parados para um investimento futuro não se sabe bem em que obrigado muito obrigada muito obrigada senhora senhora presidente vou procurar tocar-nos muitos muito baixo número de temas e com tantas perguntas não sei que condições terei para aprofundar mas vou começar pelo tema da carreira informática o governo tem um processo de negociação com os sindicatos em curso e nós temos levado muito a sério esses processos negociais ouvimos os sindicatos procuramos adaptar-nos àquilo que identificam como sendo os principais problemas a corrigir num cenário em que os recursos não são infinitos porque ao contrário do que diz o senhor deputado eu não fiz nenhuma referência que pudesse sequer parecer com um mundo cor-de-rosa o que fiz foi uma apresentação detalhada do caminho que estamos a percorrer que certamente seria muito diferente daquele que o senhor deputado percorreria coisa que aliás nos descansa a ambos e por isso não descrevi nenhum mundo cor-de-rosa pelo contrário até descrevi as capacidades que temos de em cada um dos anos desta legislatura responder aos problemas no tema da carreira de informática nós temos dois tipos de problemas que precisamos de resolver um diz respeito à própria carreira e à capacidade que temos de ter de incluir técnicos especialistas e técnicos de sistemas de informação que possam ter níveis de entrada superiores às restantes carreiras e às restantes carreiras gerais por reconhecermos que se não é difícil recortar para a administração pública é difícil recortar para a administração pública mas todos os concursos para informáticos que o Estado abre ficam repletos e portanto também temos que às vezes dizemos aquelas frases do é impossível recortar um informático não é impossível porque todos os concursos que são abertos ficam cheios e por isso é porque temos tido a capacidade de responder mas em qualquer caso fazer esta revisão com uma entrada igual a dos doutorados para o técnico especialista e uma entrada no nível 14 sete níveis acima da base da AT para o técnico de sistemas de informação e depois uma outra dimensão que tem a ver com a importância dos consultores experiência que nós já temos no TICAP o centro de competências da área da informática que existe na agência para a modernização administrativa e que precisa de ter outra força na administração pública porque esse é muitas vezes o tipo de trabalho que estes peritos fazem e faz sentido que o Estado também tenha uma forma de os contratar estamos a trabalhar até ao fim do processo procuraremos melhorar a proposta que fizemos aos sindicatos e as greves fazem parte das lutas sindicais eu procuro fazer a minha parte no processo negocial mas também não retiro aos trabalhadores de direito à sua reivindicação o sistema de avaliação que nós aqui propomos mantém a existência de cotas tema que aliás já tínhamos abordado na última audição mantém porque o governo considera que sendo elas demasiado restritivas e devendo ser aumentadas elas são um instrumento de diferenciação e aqui o que nós procuramos é que essa diferenciação se traduza em progressões de carreira muito mais rápidas para aqueles que demonstram essas avaliações mais positivas e toda a história e todas as carreiras onde não existem estes instrumentos mostram que essa diferenciação não é alcançada e por isso é um instrumento como o outro qualquer que sempre dissemos que manteríamos o senhor deputado deu um exemplo a propósito do SEADAP que eu queria responder de duas formas primeira em 2024 teremos uma medida de que aqui por falha minha hoje ainda não falámos que é o acelerador uma forma de compensar anos de congelamento e que se aplicará de forma paralela ao que acontece na carreira docente aos trabalhadores e que ocorre durante o ano de 2024 mas o tema que o senhor deputado coloca só seria um problema se nós não tivéssemos já resolvido o tema dos pontos sobrantes porque nenhum trabalhador perde os pontos que alcançou e portanto se não os usar porque até já teria 10 no momento em que são precisos 8 fica com 2 para acelerar a sua progressão seguinte e portanto a resolução do tema dos pontos sobrantes ultrapassou problemas que antes existiam quando uma determinada mudança desta natureza ocorria o tema dos trabalhadores que têm avaliação de inadequado já hoje é assim e não é mudado na proposta que fazemos um trabalhador que tem em dois períodos consecutivos de avaliação inadequado abre um processo de sindicância e segue o seu caminho ou seja não é verdade que não se faça nada quando há uma avaliação de inadequado nós apresentámos sempre este caminho de plurianualidade de atualizações salariais e de revisões de carreiras por considerarmos que o momento inflacionista que o país vivia precisava de uma resposta que não se esgotasse no caminho de um só ano garantindo que nestes 4 anos no final destes 4 anos teremos todos os trabalhadores a terem mais que recuperado a perda real de salários que tenha tido nunca aneguei nenhum debate que aqui estive aquilo que disse foi nós procuramos sempre proteger os salários mais baixos porque são aqueles onde a inflação mais pesa sobre as famílias e nós temos cerca de 40% mais de 40% dos trabalhadores que não tiveram qualquer perda real e são precisamente os dos salários onde a inflação mais pesa e mais difícil é para as famílias o resto faremos ao longo deste caminho plurianual e de resto já demos um sinal que estamos disponíveis para o fazer quando em março acrescentamos um valor à atualização salarial um ponto percentual à atualização salarial ADSE é um sistema de saúde que no passado viveu determinado tipo de contribuições e que neste momento assenta nas contribuições dos trabalhadores há um conjunto de temas sobre a ADSE que nos têm sido levantados pelos sindicatos e também pelos municípios o tema dos municípios será tratado como acordado com a Associação Nacional de Municípios no Orçamento de Estado para 2024 todos os restantes temas dissemos-lo ao Conselho Superior de Supervisão e à ADSE que estamos a realizar um estudo sobre a sustentabilidade do sistema porque aquilo que puder haver fazer em matéria da ADSE deve ter em conta que o mundo não acaba amanhã e que nós queremos uma ADSE forte e com capacidade de resposta para os anos seguintes e não apenas porque num determinado ano podemos ter uma situação e por isso estamos a fazer esse estudo de sustentabilidade e partilharemos o estudo com a sociedade portuguesa com a Assembleia da República e naturalmente com os órgãos respectivos e tomaremos as decisões sempre com este propósito de que um sistema como a ADSE precisa de ser sustentável tal como o nosso sistema de segurança social público ou qualquer outro sistema social não no momento zero mas nos próximos anos e todos sabemos que o envelhecimento populacional e os anos em que a administração pública não se renovou e que portanto tem beneficiários com uma idade média superior àquela que todos gostaríamos neste momento todos gostaríamos daqui a uns anos ninguém estava preocupado com esse tema precisa que tomemos as decisões em função de um estudo de sustentabilidade que está a ser feito recorrendo pelo Planap um centro de competências de administração pública mas recorrendo a especialistas no nosso sistema universitário porque é uma análise que não é fácil creio que todos os que estudam sistemas de saúde lhe saberão explicar que só a evolução tecnológica e por tecnológica questão de medicamentos tecnologias MCDTs e tudo o que é novo acrescenta sempre despesa na área da saúde anualmente e nós temos que ter em conta esse futuro tanto do ponto de vista das contribuições como do ponto de vista dos benefícios para definir qual é a margem que temos de trabalhar e deu um exemplo sobre a ADSE mas há outros o que fazer às pessoas que não têm capacidade contributiva como é que se corrige alguns desequilíbrios podemos baixar o valor para todos os trabalhadores tudo isso eu só sei dar essa resposta com segurança com dados e estou a aguardar que os dados cheguem ainda este ano chegarão para poder tomar as decisões muito obrigada senhora presidente muito obrigada senhora ministra e damos seguida a palavra à Intensiva Liberal à senhora deputada Joana Cordeiro até oito minutos senhora deputada obrigada senhora presidente cumprimento a senhora ministra a senhora secretária de estado todos os senhores deputados todos os presentes senhora ministra a modernização da administração pública envolve vários aspectos mas envolve principalmente a relação dos cidadãos com o estado e nomeadamente com a administração pública e portanto eu gostava de começar esta audição por falar do programa Simplex durante a semana passada foi apresentado aos portugueses mais uma edição mais uma renovação do programa Simplex com a promessa de mais 18 novas medidas que serão implementadas com prazos variáveis este programa recordar que foi criado na altura pelos governos de José Sócrates foi nessa altura que ficou conhecido e tem vindo a ser reutilizado pelos sucessivos governos do Partido Socialista desde então dizer que para a iniciativa liberal independentemente dos nomes ou de quem é o pai deste programa de facto é um programa que tem medidas que tem o seu mérito que merece ser aprofundado e porque de facto a simplificação e a desburocratização tem sido algo que faz parte do ADN da iniciativa liberal agora claro que importava perceber porque é que algumas camadas burocráticas foram criadas a priori para que não se venham a repetir mas enfim sobre esta versão de 2023 consideramos que alguns dos prazos nos parecem demasiado ambiciosos obviamente vemos com bons olhos a ambição e a vontade de fazer mais por parte do governo de implementar estas mudanças o mais rapidamente possível mas de facto parece-nos que há aqui um passo maior do que a perna porque obviamente se olharmos para 2022 existem algumas medidas que também ainda não foram implementadas relativamente a 2023 das 18 medidas o governo complemente a implementar 17 até o final do quarto trimestre de 2023 portanto até o final do ano e uma fica para o primeiro trimestre de 2024 mas como disse algumas medidas de 2022 ainda nem sequer se encontram implementadas portanto provavelmente estamos aqui a ser demasiado ambiciosos portanto não é preciso não podemos só apresentar medidas convém que elas sejam feitas e sobre ainda uma das medidas de 2022 eu gostava de fazer aqui um balanço e gostava de perguntar aqui da parte de mais uma vez da forma como os cidadãos se relacionam com o Estado e que tem a ver com a questão dos exames de saúde digitalizados de facto houve aqui várias vantagens houve aqui uma poupança de custos portanto são dados do governo que houve uma poupança de custos que se evitaram exames repetidos deslocações às unidades mas eu pergunto então porque é que este passo não foi mais ambicioso porque é que não se criou como a iniciativa liberal já propôs um registro de saúde eletrónico universal que abranja todos os processadores de unidades de saúde portanto isto sim permitiria uma poupança ainda maior já que os dados são do próprio governo eu pergunto porque é que não se é mais ambicioso e porque é que não se evolui para este tipo de medidas depois relativamente a 2023 e às medidas que foram propostas não vou falar aqui da medida da posição são o demais que significa que um cidadão pode aceder à sua posição na lista de espera para uma consulta eu acho que seria mais produtivo resolver a questão das listas de espera em vez de dizer aos cidadãos em que posição da lista é que eles estão mas tudo bem mas gostava de falar da questão da medida do atestado multiuso concordamos plenamente mas o que eu gostava mais uma vez de perguntar e relativamente à relação do estado com a administração pública são conhecidos os vários problemas de acesso às juntas médicas e de emissão de certificados e um dos problemas que foi levantado pela senhora secretária de estado da promoção da saúde teve a ver com a falta de informação portanto que não a senhora secretária de estado aqui em audição transmitiu que não existem dados atualizados sobre os atrasos nestas nas juntas médicas e na atribuição dos outros estados porque por isso simplesmente as várias entidades da administração pública não reportam todas o mesmo tipo de informação portanto eu gostava de saber se quando falamos de simplex e de mais uma vez da relação do estado com a administração pública se não se devia garantir que isto está a funcionar e resolver aqui a questão identificada pela própria secretária de estado da promoção da saúde e já aproveito só para deixar uma nota destacar a medida do seguro automóvel na carteira digital porque de facto foi por iniciativa da iniciativa liberal que se deixou de ter de haver a necessidade de colocar o selo do seguro automóvel no vidro portanto agora com esta medida será possível acabar com o papel portanto só saudar aqui esta medida porque falamos também de sistemas de informação eu falei aqui neste relativo aos atestados de incapacidade e às juntas médicas eu vou voltar a perguntar sobre um tema que temos perguntado sempre em todas as audições que tem a ver com o sistema de informação e organização do estado isto vai fazer parte das nossas perguntas em todas as audições regimentais até que isto esteja implementado é de facto importante a senhora ministra já reconheceu que de facto existe aqui esta necessidade porque de facto não podemos falar desta ferramenta não podemos deixar não falar desta ferramenta que de facto nós vemos como essencial para a transparência do estado e da administração pública porque de facto só com esta ferramenta é que eu não imagino como é que hoje em dia são feitos orçamentos do estado como é que falamos de carreiras sem ter este conhecimento portanto estamos neste momento a cinco meses de 2024 era o ano em que finalmente se previa a disponibilização deste sistema de informação portanto na última audição a senhora ministra reconheceu que de facto esta informação que é uma ferramenta difícil de implementar e aí até estamos de acordo que a informação está dispersa mas isto será de extrema importância porque de facto como é que nós gerimos o estado como é que temos dados fiáveis sobre os recursos humanos do estado se de facto este sistema não está disponível portanto o que eu gostava de lhe perguntar é de facto quais foram os desenvolvimentos entretanto desde a última audição e que novidades é que nos pode dar sobre a implementação do sistema de informação e organização do estado e se mantém a data de janeiro de 2024 como a data em que finalmente este sistema vai sair do papel e chega às pessoas por fim porque já falámos aqui muito dos recursos humanos da administração pública eu gostava de me referir também ao relatório de atividades da Cresap do ano 2022 nesse relatório são feitas duas referências que merecem ponderação uma sobre a média de idades dos candidatos que foram propostos para a designação que se situou nos 51,1 anos portanto e que se verifica uma grande concentração nas idades entre os 51 e os 60 anos e outra sobre não ter sido possível reforçar o apoio técnico da Cresap por falta de pessoas interessadas em desempenhar estas funções portanto o que nós podemos inferir aqui é que de facto isto mostra o desinteresse das pessoas pela administração pública e principalmente o desinteresse dos mais jovens numa carreira na administração pública é certo que isto também demonstra a evolução da estrutura demográfica do país é certo mas é evidente que a administração pública não está a ser atrativa para os mais jovens e assim não consegue como já aqui também falámos rejuvenescer os seus quadros de pessoal que eu creio que todos concordamos que seria necessário de qualquer forma independentemente da idade é crónico e transversal a todos os setores da administração pública há dificuldade em contratar e em reter profissionais e principalmente em reter os melhores profissionais porque temos aqui uma discrepância salarial muitas vezes face ao setor privado isto acontece por esta questão salarial mas também pela falta de valorização das carreiras porque muitas vezes independentemente do esforço de cada trabalhador não tem existido o devido reconhecimento do mérito e do trabalho desenvolvido portanto e aqui dizer novamente que para a iniciativa liberal é mais do que necessário implementar ou reforçar os mecanismos de avaliação dos trabalhadores que permitam que de uma forma regular todos os desempenhos os melhores desempenhos obviamente sejam devidamente reconhecidos e devidamente compensados porque estou mesmo a terminar só dizer que todos concordamos com uma administração pública em que exista uma valorização do mérito em que a progressão da carreira não assente exclusivamente no princípio de que a antiguidade é um posto mas sim em objetivos em análises de desempenho em que os resultados positivos e melhores são devidamente compensados só esta administração pública é que vai conseguir reter e captar mesmo de terminar captar os melhores profissionais e obviamente motivar os seus trabalhadores a fazer mais e melhor e aqui a minha pergunta sobre este tema é de facto se é esta a visão do governo uma visão de valorização do mérito porque só ao mesmo tempo que apostamos em progressões de carreira que são viáveis que começam a ser viáveis prémios de desempenho e isso tudo como é que continuamos a manter carreiras que a progressão se faz maioritariamente pelo tempo de serviço obrigada muito obrigada 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 senhora deputada me começou a perguntar pelo CEO é mais porque todos os temas relacionados com o simplex não são da minha competência até já foram e portanto tenho grande interesse pelo tema porque entre fevereiro de 2019 e outubro de 2019 foi uma responsabilidade minha mas eu tenho dificuldade a não ser em alguns momentos em que tocou em medidas que se cruzam com outra competência que eu tenho que não se trata nesta comissão que é o PRR tenho dificuldade em responder às perguntas embora reconheça a importância do caminho que fizemos nos exames de saúde digitalizados nas receitas digitais e em tudo que se está a fazer na área de digitalização do SNS e por isso não é má vontade é mesmo não é um programa que seja eu que acompanhe e não tenho informações para dar à senhora secretária de Estado a não ser dizer que o reforço de programas como o Simplex passa por termos uma grande capacitação de serviços de danos que são públicas responsáveis pelo seu desenvolvimento e por isso seria muito difícil hoje em dia em que uma das dimensões do Simplex é como a senhora deputada referiu os temas da digitalização conseguir ter serviços capazes de desenvolver esse tipo de metodologia se não tivesse sido a criação do centro de competências STICAP no âmbito da AMA se não tivesse sido o investimento que dedicámos no PRR à modernização da administração pública que permitirá em muitos setores fazer investimentos que nunca teriam sido feitos e se não estivéssemos agora a trabalhar no âmbito das carreiras especiais no caso da carreira informática mas também a reforçar como estamos a fazer do ponto de vista dos recrutamentos alguns setores da administração pública que são críticos para essa digitalização e para essa modernização de que são exemplo a Direção-Geral de Energia e Geologia porque todo o caminho que temos a fazer na área da energia depende desse reforço a APA porque é fundamental nos investimentos do PRR nas alterações climáticas ou o IAPMEI serviços que terão muito trabalho no futuro na modernização do nosso país e que estão a ser reforçados e aí sim com uma intervenção forte nossa para podermos desenvolver esse trabalho o CEO é mais está em curso nós mantemos o objetivo ao longo deste ano de 2023 terminar esse processo para em 2024 podermos disponibilizar os dados é como imaginará um trabalho que precisa de muito trabalho de proximidade com a CNPD porque todas as dimensões de proteção de dados são muito significativas num sistema com estas características mas estamos a trabalhar porque consideramos obviamente que é um instrumento de trabalho de quem quem seja em cada momento ministro da administração pública ou secretário de estado da administração pública muito deseja naturalmente mas também um forte elemento de transparência e de iluminar e qualificar o nosso debate público sobre matérias da administração pública por termos dados que podem ser trabalhados pelos nossos académicos como hoje acontece por exemplo com os quadros de pessoal e com o trabalho que o INE e outros serviços têm desenvolvido sobre o tema da CRESAP eu queria dizer o seguinte a autonomia das instituições também significa que elas respondem por elas próprias e isso é em benefício do valor que me parece que todas as perguntas que eu aqui hoje recebi quero preservar que é a ideia de que a seleção de dirigentes para a administração pública é feita não diretamente pelos governos mas com um organismo que na sua independência entrevista os candidatos avalia os seus currículos define até as características que cada perfil precisa de ter para corresponder às funções que foram definidas e esse é um trabalho que decorre que decorre como eu aliás disse creio que na primeira audição que vim a esta comissão com as dificuldades que decorrem durante muitos meses não ter havido nomeações por força do processo eleitoral portanto havia uma grande acumulação de processos em espera que creio que eu não ouvia audição mas julgo que é um dos temas que tem sido trabalhado temos procurado reforçar a capacidade da Cresap com os espíritos de que a Cresap necessita para fazer as avaliações a Cresap mudou recentemente de instalações para instalações onde tem muito melhores condições de trabalho portanto tudo o que nos permita reforçar a capacidade da Cresap de trabalhar temos feito e temos ouvido a Cresap sobre as necessárias mudanças a fazer no estatuto do pessoal dirigente que permita ser mais atrativo ou seja olhar para as dimensões remuneratórias do pessoal dirigente mas também para as formas como podemos recrutar dirigentes ter em conta a experiência passada na direcção para poder ter processos também um bocadinho mais céleros qualquer pessoa com quem fale que já tenha tido responsabilidades governativas também lhe dirá que não é possível muitas vezes estar sem dirigentes durante meses para os processos de recrutamento e portanto nós também temos que ter capacidade de acelerar esse processo sob pena por mais que eu diga e confirmo que considero excessivo recurso à substituição também já o utilizei porque não tenho condições para ter serviços sem dirigentes é uma realidade evidente e portanto como é que isto se corrige melhorando e tornando mais célebre e temos trabalhado também com a Cresap para que tudo o que um candidato preenche lá fique guardado para não ter que existir reprodução de preenchimento portanto coisas muito operacionais que nos cabe garantir que a Cresap tem condições para desenvolver e isso temos feito orientações à Cresap no que diz respeito ao seu trabalho não damos esse foi o modelo que se escolheu um modelo que no início não era a posição de partida do partido que tem maioria nesta Assembleia mas que respeitou e no qual não mexeu as melhorias que há a fazer é no sentido de tornar mais atrativos os cargos dirigentes e de poder ter outros instrumentos de recrutamento designadamente através de formação ou outros é verdade o tema da idade média mas não é verdade que nós não estejamos a ter capacidade de recrutar para a administração pública em todos os últimos recrutamentos de todos os níveis de especialização e das carreiras que melhor pagam no privado como a carreira informática têm ficado sempre completos e têm tido candidaturas muito, muito, muito superiores ao número de vagas que abrem e o que é que isto nos diz que as pessoas mantêm o interesse e a disponibilidade de trabalhar para a administração pública e que nos cabe a nós através da valorização das carreiras resolver o que falta resolver e é isso que fazemos com a apresentação que fazemos agora do SEADAP e que discutiremos até ao fim do ano muito obrigada senhora presidente Muito obrigada senhora ministra eu dou a palavra à senhora deputada Paula Santos mas enquanto a senhora deputada Paula Santos se aproxima eu como não sei se entretanto porque se saiu julgo que vai voltar o bloco de esquerda mas pedia que entretanto fizessem chegar à mesa as intervenções dos grupos parlamentares para a segunda ronda por favor Muito obrigada senhora obrigada senhora presidente senhora ministra senhora secretária de estado queria aqui também abordar algumas questões uma primeira sobre os salários dos trabalhadores da administração pública o governo continua a falar de valorização mas como é que é possível quando os trabalhadores da administração pública continuam a perder poder de compra aquilo que o governo está a fazer é impor um empobrecimento aos trabalhadores há milhares de trabalhadores que estão em risco de pobreza esta é que é a realidade e já que o governo tantas vezes nas suas intervenções de vários membros do governo temos ouvido falar dos bons indicadores económicos que faz referência e vangloria-se com as contas certas mas isso não está a ter nenhuma tradução na vida nos salários dos trabalhadores na vida real dos portugueses mas em particular também nos trabalhadores da administração pública porque o que é que impede o governo de de facto recuperar esse poder de compra o que é que impede o governo de aumentar os salários dos trabalhadores da administração pública aliás até dando o exemplo para o setor privado há condições para o fazer porque é que não faz e esta é a questão de fundo quando vivemos tempos de agravamento das condições de vida de aumento do custo de vida quando os preços de bens e serviços essenciais são elevadíssimos a habitação não é para discutirmos aqui as matérias da habitação que haverá naturalmente outro membro do governo que trata destas questões mas a verdade é que isto tudo tem impacto na vida dos trabalhadores e naquilo que é responsabilidade direta por parte da senhora ministra dos trabalhadores da administração pública a verdade é que o governo insiste em impor esta perda de poder de compra aos trabalhadores a segunda questão que gostaríamos de abordar prende-se com a proposta de revisão do SEADAP que o governo adiantou proposta essa que não corrige as limitações do SEADAP imposto em 2004 mantém as cotas mas qual é que é a razão para manter as cotas mas se pretende que haja um sistema de avaliação que seja justo que avalie efetivamente o desempenho e o trabalho dos trabalhadores mas principalmente seja justo porque é que administrativamente se impõem cotas e que não há um serviço onde possa haver um conjunto de todos os trabalhadores um conjunto significativo de trabalhadores ou mesmo todos os trabalhadores terem as notas terem a avaliação peço desculpa ter a avaliação mais elevada porque a verdade é que esta proposta que o governo adianta não resolve os problemas mantém a injustiça e continua a ser um entrave à progressão salarial na administração pública aliás quando o SEADAP foi implementado o objetivo que teve foi exatamente este de travar a progressão dos trabalhadores nas carreiras e continua de acordo com aquilo que foi apresentado por parte do governo a ter a constituir esse obstáculo à progressão das carreiras eu gostaria de lhe perguntar o seguinte em que medida é que o SEADAP tem contribuído tendo em conta que já está a ser aplicada há quase 20 anos para a melhoria dos serviços públicos porque é que o governo insiste em manter as cotas quando sabe que isso continuará a manter a maioria dos trabalhadores limitadas a quatro alterações de posição remuneratória durante toda a carreira o processo negocial ainda agora a senhora ministra fez referência que o processo negocial está em curso daquilo que é do conhecimento público há um grande desacordo entre a posição do governo e entre a posição dos representantes dos trabalhadores e a questão é se vai de facto no quadro desse processo negocial considerar ou não as propostas das organizações representativas dos trabalhadores terceira questão a questão das carreiras esta é uma questão de facto também de grande importância para os trabalhadores da administração pública e não é pelo pelo fato do governo referir diversas vezes que está a valorizar que fala do processo de revisão das carreiras procurando parecer que quer valorizar os trabalhadores que isso seja um facto aliás os processos estão em curso demonstram exatamente o contrário podemos dar o exemplo relativamente à carreira do técnico auxiliar de saúde em que com a proposta que está em cima da mesa e que se conhece aquilo que o governo pretende é deixar milhares de trabalhadores de fora dessa carreira quando estamos a falar de muitos deles que têm décadas de experiência e que inclusivamente dão formação para os atuais técnicos auxiliares de saúde relativamente à carreira de informática e os trabalhadores têm as suas próprias organizações representativas dos trabalhadores que tomam as suas decisões mas já de facto o partido que tem estado com os trabalhadores e que está que não os instrumentalize e dá voz àquilo que são as suas reivindicações é de facto o PCP e isso é muito evidente mas relativamente à carreira de informática os trabalhadores aquilo que colocam é que o governo se está a preparar para destruir a carreira está-se a preparar para eliminar cargos respeitantes ao desempenho de importantes funções específicas e esta é uma questão de facto que é inaceitável num processo em governo diz que quer valorizar mas na prática aquilo que está a propor é um retrocesso é um recuo e de facto tem sido grandes de diversos setores da administração pública o desenvolvimento de lutas exatamente de colocar de conjunto de reivindicações desde os funcionários judiciais à administração local dos trabalhadores na área da educação na área da saúde nas forças de segurança porque efetivamente não há uma resposta efetiva por parte do governo àquelas que são as questões que estão colocadas neste momento em cima da mesa uma última questão para terminar senhora ministra sobre a ADSE gostaria de lhe colocar a seguinte questão nós temos por diversas vezes discutido um aspecto e o PCP tem apresentado essa proposta da redução da contribuição de 14 meses para 12 meses e agora até tendo em conta que o saldo da ADSE é bastante positivo e tem havido sempre por parte do governo aliás não tem havido qualquer disponibilidade para esta alteração que se diga da mais elementar justiça nem que seja pela questão de que não é possível ficarmos doente 14 meses somente 12 meses são os meses do ano mas ao mesmo tempo que o governo coloca não tem disponibilidade porque coloca a questão da sustentabilidade da ADSE mas porque é que o governo não utiliza o mesmo empenho e esforço para que os grupos privados que têm a haver dinheiro à ADSE que esse dinheiro seja restituído o que afinal de contas o que é que o governo está a fazer creio que são cerca de 100 milhões de euros que foram pagos individuamente aos grupos privados e que no acerto de contas que foi feito é dinheiro que deve ser restituído à ADSE é dinheiro dos trabalhadores e o que é que o governo está a fazer para de facto haja essa justiça e que haja essa devolução dessas mesmas verbas Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência até 7 minutos Muito obrigada muito obrigada Sr. Presidente queria começar por responder a um ponto que já aqui hoje foi falado porque é que falamos de valorização global dos salários quando Sr. Deputado eu vou mesmo responder à pergunta que me colocou quando há salários onde por efeito da inflação houve uma perda real de salários o governo com total transparência propôs aos sindicatos um caminho que previa que ao fim destes 4 anos não só se teria recuperado todo o efeito da inflação como garantiríamos uma valorização salarial no final destes 4 anos e teve também a preocupação de que em cada um dos anos pudéssemos proteger um número muito significativo de trabalhadores e falamos de valorização global da massa salarial em primeiro lugar porque ela desde 2015 tem crescido todos os anos é fácil ver e quando olhamos para o caminho realizado desde 2015 também podemos calcular que mesmo do ponto de vista real sobre todos os pontos de vista e todos os indicadores que a senhora deputada queira escolher tivemos uma valorização salarial da inflação pública e por isso fizemos uma proposta que garantia que na base remuneratória da inflação pública tínhamos um aumento de 10,9% porque julgo que é também consensual que a inflação aplicando-se a toda a gente não se aplica a todos e não tem para todos o mesmo efeito que temos cerca de 35% do total dos funcionários públicos com aumento salarial superior à inflação até salários de cerca de 1.077 euros e que garantimos que metade dos trabalhadores da inflação pública têm aumentos superiores a 6,4% e no conjunto do caminho que vamos fazer ao longo destes 4 anos recuperaremos totalmente as perdas reais que tenham existido por força da inflação e contribuiremos para esse objetivo de valorização salarial da inflação pública mas esta valorização não se faz apenas do ponto de vista da valorização salarial anual mas também das alterações que temos feito quando a senhora deputada e sei que o faz ouve os trabalhadores dirá que por força também dessa transição nós temos muitos trabalhadores que além da atualização salarial viram as suas carreiras valorizadas pelo efeito da medida de antiguidade dos assentos operacionais que criámos e por efeito da valorização da carreira de assistentes técnicos e da carreira de técnico superior e portanto o caminho que definimos é claro nunca escondemos que alguns salários só ao longo desta legislatura terão uma verdadeira valorização real mas a previsibilidade e o caminho que temos à nossa frente e a capacidade que temos tido de o fazer cria a confiança que julgamos que é fundamental neste momento perguntava à senhora deputada para que é que servem as contas certas se não para isto e eu concordo as contas certas servem para poder valorizar os salários para poder baixar os impostos para poder atribuir subsídios de habitação subsídios de renda para que as famílias possam fazer face ao aumento de custos da habitação para poder atribuir apoios especiais às famílias mais vulneráveis para poder baixar o IVA dos bens fundamentais para todo um conjunto de medidas que beneficia todos os portugueses e todas as portugueses e naturalmente também os trabalhadores da administração pública e é esse o equilíbrio que temos que e a questão que temos que colocar para que é que servem as contas certas para todo este conjunto de medidas e dei apenas alguns exemplos o que é que aconteceria sem contas certas não só não teríamos a capacidade de aplicar estas medidas como acima de tudo não conseguiríamos apresentar um caminho sobre o que é que vai acontecer em 24 em 25 e em 26 e como temos feito desde 2015 sempre que assumimos um compromisso cá estamos para lhe corresponder e uma parte relevante deste caminho feito em conjunto e em trabalho conjunto com a senhora deputada e com outros deputados da Assembleia da República e por isso aquilo que vemos é que todas as revisões e alterações que temos feito têm sido no sentido de valorizar e mesmo no que diz respeito ao SEADAP a senhora deputada destaca aquilo que nos afasta do ponto de vista da perspectiva da avaliação já tivemos essa conversa e certamente continuaremos a ter agora o que não pode dizer é que a proposta que o governo apresentou introduz entraves porque se ela acelera e isso foi reconhecido por todas as forças sindicais com quem reunimos ontem há melhorias podem não ser as suficientes mas aqui não estamos a introduzir entraves estamos a retirar entraves aumentando as cotas diminuindo o número de pontos necessários passando à avaliação anual garantindo que os trabalhadores ficam com os pontos que não utilizarem nas suas progressões tudo isso são garantias adicionais eu não estou à espera que a senhora deputada concordo comigo aquilo que digo é que é real e efetivo o impacto que as medidas que apresentámos e que esperamos melhorar daqui até ao final do ano se traduz num horizonte de possibilidade de chegar a topos de carreiras onde até agora era impossível com o antigo Ciadap era esse o nosso compromisso e é isso que conseguimos quanto à carreira informática nós estamos de facto ainda no processo negocial e um dos temas que a senhora deputada colocou foi mesmo já um compromisso que o governo assumiu reconhecendo que existem funções de coordenação e encontrando uma resposta para assegurar que essas funções de coordenação que são diferenciadas se traduzem numa remuneração também ela diferenciada e acreditamos que até ao fim do processo negocial é possível melhorar também esta carreira e tudo aquilo que nos comprometemos em matéria de carreiras que faríamos até ao fim do ano 2023 está em curso como sabe algumas cuja negociação está diretamente a cargo desta equipa governativa e outras em que acompanhamos o trabalho que está a ser feito por diferentes equipas governativas quanto às duas questões que colocou sobre a ADSE eu sobre a redução de contribuições ou outras medidas das vastas medidas que os representantes dos trabalhadores e que as próprias associações e sindicatos nos têm apresentado aguardamos o estudo de sustentabilidade para definir que medidas são necessárias temos ouvido os sindicatos sobre os termos do estudo que estamos a fazer e faremos sempre deste processo um processo aberto quanto à ADSE como sabe tivemos eleições existe neste momento uma nova gestão da ADSE e estamos a enfrentar esse assunto nos próximos meses já daremos uma resposta em relação à questão concreta que me colocou é um daqueles temas que se fosse fácil já o anterior Conselho Diretivo tinha resolvido e nós esperamos apresentar uma solução em tempo para a questão que colocou muito obrigada senhora Presidente muito obrigada senhora Deputada muito obrigada senhora Ministra e dou palavra ao Bloco de Esquerda à senhora Deputada Isabel Pires Obrigada senhora Presidente senhora Ministra senhora Secretária de Estado durante a audição de hoje e já na última audição tínhamos assistido um pouco a isto de muitos discursos e a apresentação de dados também relativamente a políticas que aparentemente e segundo a narrativa do Governo do Partido Socialista servem para dignificar a administração pública torná-la atrativa resolver os problemas que foram criados relativamente ao congelamento de carreiras mas depois quando nós vamos verificar e ouvir não só os sindicatos mas também trabalhadores que em algumas áreas especificamente nos fazem chegar alguns dos alertas percebemos que na verdade é preciso retirar um bocadinho deste entusiasmo que é normal que os governos apresentem relativamente aos problemas que continuam a ser identificados e iria começar sobre novamente a questão do SEADAP porque esta semana houve já alguns desenvolvimentos e como bem a Sra. Ministra agora disse e sabe claro que obviamente a visão que os próprios sindicatos têm continua a ser bastante diferente e bastante distinta da que o Governo tem e aliás poderá dizer-se que não se está no mesmo lugar que se estava se calhar há duas semanas atrás nessa negociação mas aquilo que é identificado pelos vários sindicatos de várias centrais sindicais é que esperam que em setembro possa haver mais avanços porque sentem que até agora os avanços e as medidas que eram necessárias do seu ponto de vista não são suficientes ou seja que se mantém que não há de facto uma alteração do regime do SEADAP mas há sim alguma revisão e nós tivemos já há algum tempo esse debate aqui especificamente sobre o SEADAP e ficou claro na altura que o Governo e a Sra. Ministra deixou isso claro não pretende de facto fazer uma revisão de fundo de essência sobre o SEADAP mas isso é uma divergência que temos continuaremos a ter e portanto faz parte mas cabe-nos também continuar a alertar sobre essa divergência porque aquilo que tem sido e continua a ser identificado mesmo com aquilo que nos apresentou agora da revisão da forma de atualização das próprias carreiras a verdade é que continua a haver uma dificuldade muito grande em subir nas carreiras a questão das cotas mantém algumas dificuldades que têm sido identificadas nas próprias carreiras e portanto o problema de fundo que temos vindo a identificar do nosso ponto de vista não é significativamente alterado pela proposta que o Governo agora apresentou e portanto a primeira pergunta que eu deixaria é se de facto até setembro tal como foi indicado pelos próprios sindicatos se haverá ou não alguma abertura por parte do Governo de alterar de forma mais significativa as questões que têm sido identificadas pelos mesmos uma outra questão gostaria aqui de colocar tem a ver com as próprias carreiras especiais nós temos recebido alguma informação de várias carreiras específicas mas há uma coisa em comum que nos têm vindo a identificar é que com a recente valorização da carreira técnico superior do regime geral algumas carreiras especiais um dos casos concretos que nos fizeram chegar foi o do INE por exemplo acabam sentem os trabalhadores acabam por ficar prejudicados de alguma forma face a essa valorização e portanto perguntar relativamente às carreiras especiais qual é que é a metodologia que o Governo vai utilizar ou não e de que forma é que está a olhar para esta possível criação de desigualdades nas carreiras especiais uma terceira matéria tem a ver com algo que já foi falado numa das suas intervenções iniciais e de resposta a outros grupos parlamentares tem a ver com a matéria da atratividade na entrada da administração pública para os mais jovens e as respostas que a Sra. Ministra deu de facto não nos parecem coincidir sequer com os dados que têm sido apresentados nomeadamente pelo próprio Banco de Portugal ou seja se é certo que a remuneração média mensal aumentou 4,5% a verdade é quando nós vamos comparar entre 2009 e 2019 a vantagem salarial no setor público acabou por diminuir face ao privado mantendo-se ainda acima digamos assim ou seja continuando acima do setor privado essa diferença tem-se vindo a reduzir nos últimos anos o que na prática significa que acaba estava por estar a ser menos atrativo e cada vez menos atrativo para nomeadamente os mais jovens e isso é uma diferença por exemplo face a licenciados já com alguma experiência de trabalho e portanto a verdade é que aquilo que o governo tem vindo a apresentar nos últimos anos não tem resolvido este problema porque ele mantém-se neste momento e se a questão das carreiras é importante a questão salarial é importante o governo tem dito ainda hoje reforçou a ideia de que precisamos de criar expectativa quando as pessoas entram na carreira da administração pública e daí as alterações que foram agora apresentadas e a proposta que foi agora apresentada vai nesse seguimento essa valorização para que quem entra de novo possa ver possa ter essa atratividade na administração pública aquilo que os dados nos dizem é um bocadinho o contrário exatamente disso e portanto perguntar de que outra forma de que mais formas é que o governo pondera de facto diminuir esta aliás aumentar neste caso a vantagem salarial do setor público face ao privado que neste momento está a cair e que é isso que os dados estatísticos nos dizem e que portanto nos cria aqui um problema bastante complicado até porque sabemos do ponto de vista etário precisamos de uma renovação etária muito grande na administração pública não só no como geral mas também algumas profissões e carreiras específicas que denotam isso muito bem e portanto alguma coisa não está a funcionar para esta atratividade que o governo diz que quer fazer não estar a funcionar e portanto o que é que não está a funcionar e o que é que a mais o governo pretende implementar para que estas questões sejam resolvidas e que nós possamos ter efetivamente uma administração pública à altura também dos tempos que nós temos com cada vez mais digitalização etc mas que possa estar rejuvenescida e que acima de tudo possa ter efetivamente na realidade uma ideia e o sentimento de que o seu trabalho não só a sua carreira é valorizada mas que do ponto de vista salarial compensa efetivamente manter-se na administração pública Obrigada Muito obrigada Sra. Deputada Muito obrigada Sra. Presidente Muito obrigada pelas suas questões Sra. Deputada Eu ia começar pelas questões finais que me colocou citando o exemplo do estudo partilhado pelo Banco de Portugal por me parecer que tem um conjunto de indicadores na qual podemos centrar a nossa conversa em torno disso Aquilo que eu penso quando olho para o estudo do Banco de Portugal é que lá estão enunciados precisamente os problemas que as carreiras da administração pública têm tido em particular entre o início da troika e até 2019 e confirmam as prioridades que temos definido para resolver os problemas porque se trata de dados cuja conclusão de recolha é 2019 e portanto todas as valorizações de carreira que temos feito desde então a forma como por exemplo criamos esta valorização quando existe o doutoramento aquilo que estamos a fazer na carreira técnica superior tudo isso e principalmente aquilo que aqui apresentamos com o SEADAP aquilo que me parece que o estudo do Banco de Portugal confirma é que todos os pontos que nós estamos a identificar como prioridades políticas e já poderíamos ir ao tema do ritmo são exatamente aqueles que pretendem resolver o diagnóstico que me parece muito correto que o Banco de Portugal faz os anos da troika tiveram como consequência uma deterioração da capacidade de atratividade das carreiras da administração pública por efeito também do congelamento e até da reduzida entrada de quadros e por isso eu olho para aquele estudo reconhecendo todos os problemas que lá estão diagnosticados e achando que o caminho que nós temos vindo a seguir percorre quase ponto por ponto as principais limitações que lá são identificadas nomeadamente a incapacidade que estamos a ter de dar a um jovem que entra para a moção pública uma noção de carreira à sua frente e portanto de valorização da posição de ingresso na carreira técnica superior ao reconhecimento do doutoramento à forma como estamos a rever este SEADAP e ao caminho de plurianualidade de revisões salariais que apresentámos em todas estas dimensões contribuímos para a melhoria da atratividade e para a valorização das qualificações e a minha expectativa e aquilo que eu ouço dos serviços da administração pública é que não se trata sequer apenas de medidas que reconhecem os doutoramentos que já se fazem por exemplo mas que também permitem que as pessoas saibam que têm aquele caminho como forma de valorizar a sua carreira e que a capacidade de termos instrumentos como o acelerador de carreiras e a revisão do SEADAP vai contribuir para no fundo acelerarmos esta noção de carreira eu compreendo verdadeiramente até depois dos anos que passámos uma noção depressa na resolução deste problema porque como eu própria sinalizei há pouco temos uma percentagem demasiado significativa de pessoas na base da carreira mas eu não posso deixar de considerar e falo agora relativamente à proposta que nós apresentámos ontem e como disse ainda contamos poder melhorar nós anteriormente quando tínhamos alguém que fizesse ao longo da sua carreira uma grande diversidade de avaliações 18 adequados 12 relevantes e 12 excelentes portanto tinha tido uma diversidade de avaliações significativa 40 anos na carreira técnica superior permitiam que esta pessoa chegasse ao oitavo ao oitavo ao oitavo nível ao oitava posição ao nível 40 da sua carreira o que significava que terminava a sua carreira com um salário bruto de cerca de 2.500 euros e com a proposta que nós apresentamos agora passa a atingir a décima segunda posição já com um salário significativamente reforçado quando nós olhamos para esta diferença entre a oitava e a décima segunda posição numa carreira não podemos deixar de reconhecer demos as voltas que queiramos dar que se trata de uma profunda aceleração do desenvolvimento da carreira e por isso podendo sempre dizer que não é suficiente que é uma expressão que podemos sempre dizer praticamente tudo na vida não podemos deixar de reconhecer o caminho e a senhora deputada diz e bem que a visão dos sindicatos é diferente da visão do governo mas também é diferente da visão que os partidos da oposição aqui apresentaram porque ontem foi reconhecido de forma muito transversal os passos que estamos a dar esperam que possamos dar mais até ao fim do ano e nós contamos como temos feito até agora em todos os processos negociais poder melhorar a nossa proposta de partida agora procurei dar um exemplo para não nos centrarmos sempre nas avaliações excelentes e muito bons de uma avaliação muito diversificada ao longo da vida de um trabalhador que permite de facto atingir os lugares de topo não o último escalão mas os lugares de topo da carreira e isso até agora não acontecia porque nestes lugares como procurei dizer logo no início a que me estou a referir estão menos de 8% acima deste lugar estão menos de 8% peço desculpa menos de 3% da totalidade dos trabalhadores nas carreiras gerais na função pública e portanto que aqui está uma aceleração podemos dizer o que quisermos e que ela é significativa demos as voltas que dermos acho que isso é mesmo irrefutável e são factos deu o exemplo das carreiras especiais nós a partir de setembro trabalharemos nessas carreiras que sendo especiais têm proximidades muito grandes com as carreiras gerais portanto não são aquelas carreiras especiais muito diferenciadas que têm os seus próprios processos negociais agora eu queria destacar a necessidade de em cada momento conciliarmos o desenvolvimento das carreiras com o recrutamento para a administração pública e hoje mesmo o INE teve uma autorização plurianual de recrutamento de 45 trabalhadores neste ano 25 no próximo 18 no próximo que permite atenuar as saídas para as aposentações e reforçar a capacidade técnica do INE e o esforço financeiro tem que ir para estas dimensões todas atualizar salários valorizar carreiras acelerar o SEADAP e assegurar o recrutamento é nisto que estamos a trabalhar e isso implica um esforço consertado das diferentes dimensões e não me parece que apesar das distâncias não seja reconhecido pelos trabalhadores da armistão pública que este caminho está em curso que gostávamos de ir mais rápido bom não conheço ninguém que não gostasse mas aqui trabalhamos com os recursos que temos à nossa disposição para termos mais margem para fazermos outras coisas noutras carreiras e assegurar o recrutamento que a administração pública precisa até para o rejuvenescimento que referiu muito obrigada senhora presidente muito obrigada senhora ministra entramos assim na segunda ronda dois minutos aos senhores deputados e que no final depois a senhora ministra terá a oportunidade de responder ao seu sematório e começamos pelo grupo parlamentar do PSD ao senhor deputado João Paulo Barbosa de Melo já está aí há muitas intervenções vou ver a caneta a quem é de onde é muito obrigado senhor ministro senhora presidente e senhora ministra eu estive com atenção e queria só lembrar o seguinte a parcela dos salários no PIB é um bom objetivo em qualquer governo do mundo em qualquer governo europeu e fazer crescer essa parte é digamos assim o desígnio último de qualquer governo que queira governar bem julgo eu pelo menos daqueles que eu conheço e também foi certamente repare quando me diz 47 48% nós já tivemos isso há 20 anos atrás depois desceu no tempo da troika como disse disse no tempo da troika houve aqui um um mecatombe antes disso já tinha andado aos altos e baixos no tempo dos governos José Sócrates mas agora 46 47 48 nós tínhamos em 96 98 2000 2002 2003 andávamos sempre ali depois de facto houve um tempo de incerteza uma grande quebra no tempo da troika e voltámos a subir mas neste momento só que eu chamava já é o segundo ano consecutivo que esta percentagem cai e a gente diz é um problema do denominador pois mas isso não dá de comer a ninguém os denominadores queria só lembrar isto só lembrar isto mas queria lhe fazer uma pergunta muito rápida muito concreta um dos efeitos que a inflação tem a inflação faz aumentar as receitas do governo do estado também depois obriga a gastar um pouco mais em salários é verdade mas é muito mais o que entra do que o que sai exceto nas autarquias locais é que as receitas autárquicas são muito pouco beneficiadas pela existência da inflação porque elas dependem do IMI do IMT se não tem subido tanto como tem subido como tem subido o IRS o IVA e o IRC e é verdade que depois uma parte da receita de IVA IRS e IRC é capturada pelos municípios nas transferências é verdade mas é bastante mais tarde há um desfazamento temporal ou seja neste momento os municípios têm de subir salários mas não têm os correspondentes acréscimos de receita a pergunta que eu tenho é muito simples é como é que o Governo certamente está a trabalhar este assunto com a Associação Nacional de Municípios vai fazer para mitigar este problema que já está a acontecer muito obrigado muito obrigada Sr. Deputado a palavra a Sra. Deputada Fátima Fonseca do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Deputada ...aquilo que o Governo está a fazer nestes vários domínios. Eu trago uma questão que diz respeito a um desafio específico que se coloca à administração pública tal como se coloca às empresas, o impacto do digital, em particular da inteligência artificial no trabalho. Sabemos que o Parlamento Europeu se prepara para aprovar a primeira regulamentação a nível mundial abrangente sobre este tema, também conhecemos diversos estudos da OCDE, do Fórum Económico Mundial, diversas consultoras que têm realizado análises profundas sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho e que, ao que tudo indica, parece que tanto resultará ou poderá resultar na eliminação de um grande número de postos de trabalho como também pode criar empregos novos que geram mais valor e benefícios económicos fortes em termos de aumento da produtividade. Na edição deste ano do Employment Outlook, abordando especificamente o tema da inteligência artificial, que foi publicado agora este mês de julho, a OCDE estima que, apesar da ainda relativa baixa adoção de inteligência artificial pelas empresas, existem ocupações classificadas como de maior risco de automação, que representam cerca de 27% do emprego. Em relação a Portugal, cerca de 30% dos seus postos de trabalho serão previsivelmente impactados pela inteligência artificial e Portugal é inclusivamente um dos oito países com maior porcentagem de empregos ameaçados. E é claro que este fenómeno afetará tanto as empresas quanto o setor público. Sabemos que ninguém está imune a este impacto porque, contrariamente às vagas anteriores de desenvolvimento tecnológico, a inteligência artificial não vai ameaçar apenas empregos de baixas qualificações, mas empregos fortemente qualificados. Portanto, Sra. Ministra, com as transformações que o mercado de trabalho irá sofrer e que se sucedem a grande velocidade, sendo certo, e com isto termino, Sra. Presidente, que em Portugal o Governo já aprovou medidas nesta matéria, como a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, as agendas mobilizadoras do PRR, que também contempla, aliás, fundos específicos para a Administração Pública que abordarão certamente este tema, a pergunta que se impõe é como está o Governo a preparar a Administração Pública, com o seu universo já de mais de 745 mil postos de trabalho, para este futuro do trabalho tão fortemente impactado pelo digital. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra ao Sra. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, uma vez mais, falámos também agora da questão das dificuldades que as Câmaras Municipais vão tendo na questão dos aumentos, eu não tenho a mesma visão do PSD, achamos é que inclusive o que se passa é que as Câmaras Municipais têm mapas de pessoal elevadíssimos, com 40 a 42% do orçamento municipal a ser retido para os mapas de pessoal, o que torna quase ingerível e faz com que os municípios estejam praticamente todos à beira da falência, porque são centros de emprego e não executam-se a trabalho. Bom, mas nesta sequência também nós temos ouvido a estratégia do Governo, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado de Campo Largo, em relação à modernização e à digitalização, a ter uma visão de dispensar uma série de serviços presenciais, e já discutimos em plenário algumas das propostas que têm vindo à discussão, inclusive o Partido Chega preocupado com os mais velhos e preocupado, não foi só o Partido Chega, mas fomos nós que apresentámos também uma dessas propostas, preocupados com os mais velhos e preocupado com as pessoas com maior vulnerabilidade. Tentamos entender que se seguirmos a estratégia da modernização e da digitalização, eventualmente teremos que dispensar alguns funcionários públicos, ou não. Gostaríamos de saber qual a estratégia do Governo em relação a esta situação, porque uma das coisas que, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado da Administração, o Caldo, disse, sentado nesta mesa, nesta mesa, não, nesta cadeira, em conjunto com a Sra. Ministra da Coesão Territorial, esta semana, é o facto de que tem o desejo de ter um posto de atendimento, loja de cidadão ou espaço de cidadão, em todas as juntas de freguesia. Mas depois, ao mesmo tempo, ouvimos o Sr. Secretário de Estado de Campo Largo a prescindir de uma série de mais-valias que podem ter estes trabalhadores. Ao tentar entender aquilo que foi a intervenção do Partido Socialista e também na lógica, e para terminar, daquilo que tem acontecido com o posicionamento e com as diretivas e as normas comunitárias que vão sendo transpostas para o ordenamento jurídico português, tentar entender, de facto, qual o posicionamento, mas depois, como é que vamos fazer esta adoção e esta transcrição de diretivas comunitárias, quando nós vivemos num país onde aquilo que foi o projeto do Governo, da taxa ou da tarifa social da internet, atingiu 0,03 dos objetivos do Governo e tem grande parte do território onde nem sequer temos internet. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, há pouco quando colocava a questão relativamente à valorização dos salários, à valorização das carreiras. Aquilo que nós temos confrontado é com o seguinte, o Governo entra a opção de ser bom aluno das instituições da União Europeia e de resolver os problemas no nosso país, opta sempre pelo primeiro, opta sempre pelo bom aluno. Mesmo que isso tenha impactos negativos nos salários, nos direitos dos trabalhadores, mesmo que isso tenha impactos negativos no desinvestimento, mesmo que isso tenha impactos negativos na degradação dos serviços públicos, aliás, como tem sido esta a realidade. E há pouco quando eu falava na questão das contas certas, tinha a ver com esta questão, porque para o Governo essa é a prioridade. Quando aquilo que deveria ser a prioridade era de facto resolver estes problemas, era de facto garantir o investimento nos serviços públicos, era de facto avançar numa perspectiva de valorização verdadeira dos trabalhadores e não aquilo que o Governo tem aqui adiantado e tem aqui falado. Estas é que são as questões. Relativamente à ADSE, registro que da parte do Governo, mais uma vez, não há resposta para a questão das medidas a adotar para que os grupos privados, e de facto devolvam aquelas verbas que são da ADSE, que são dinheiro dos trabalhadores, é disto que nós estamos a falar, que foram pagos indevidamente, é disto que nós estamos a falar. E aquilo que está a necessidade é de facto de o Governo se empenhar, aqui é que se devia de empenhar de facto, para que essas verbas fossem devolvidas. Eu gostaria de fazer uma última questão. Nós temos trazido aqui os problemas também dos trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, que revelam que os seus problemas continuam todos por resolver, das questões das carreiras, a questão também que se prende com o descongelamento e progressão com um conjunto de injustiças. E serão estas questões também que gostaríamos aqui de ouvir por parte do Governo o que é que tem feito para dar resolução a estes problemas. Porque aquilo que os trabalhadores nos transmitem é que relativamente à carreira não há ainda qualquer proposta de revisão da carreira destes trabalhadores. Vou mesmo terminar, Sra. Presidente, e que relativamente ao descongelamento, para além de um conjunto de injustiças que houve ao longo dos anos, inclusivamente com a transição para a carreira, houve trabalhadores que perderam os seus pontos, mas também os atrasos na produção de efeitos relativamente ao ciclo avaliativo 2021-2022, que ainda não teve reflexo na alteração de posicionamento remuneratório por parte destes trabalhadores. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sra. Presidente. Rapidamente, relativamente à questão do acelerador das carreiras, o exemplo que a Sra. Ministra deu, nós compreendemos e percebemos os exemplos e a forma como está estruturada. A verdade é que, ao mesmo tempo, mantêm-se formas de não progressão na carreira, como sejam as cotas, do nosso ponto de vista, e, portanto, continua a haver entraves e acaba por ser, do nosso ponto de vista, contraditório falar em acelerador de carreiras, quando ao mesmo tempo se mantém uma forma de não progressão nas carreiras e, portanto, parece-nos no mínimo incongruente toda esta matéria, mas teremos sempre uma divergência, aparentemente, sobre esta matéria, mas continuaremos aqui a trazê-la. Há duas outras questões que gostaríamos de colocar, além das que tinha já colocado sobre a questão das carreiras especiais, anotamos essa questão, sabíamos e temos vindo a ouvir o Governo sobre esta matéria, de dar alguma prioridade às carreiras gerais, mas, de facto, há aqui, como aquele que referi sobre o INE, algumas questões específicas precisam de resolução. Mas há duas outras matérias mais concretas. Em primeiro lugar, sobre recibos verdes e precariedade. Como sabe, houve durante os últimos anos um processo que foi longo, foi complicado em alguns dos setores do Estado, mas que teve resultados genericamente positivos, bastante positivos, como foi o PREVPAP. No entanto, em alguns setores da Administração Pública e em alguns setores do Estado, o recurso aos recibos verdes está, aparentemente, outra vez a aumentar e, portanto, isso preocupa-nos. Já não é a primeira vez que temos colocado esta questão e não apenas à Sra. Ministra, mas também setorialmente a outros ministros e, portanto, não podemos dar passos atrás nessa matéria e gostávamos de perceber quais são os dados que o Ministério tem e o que é que está a ser feito para evitar isso. Por fim, despesas de teletrabalho. Até há alguns meses atrás, sabíamos que os trabalhadores da Administração Pública não estariam, ou diziam que não iriam receber estas despesas. Depois, foi dado o entendimento que aquilo que foi regulamentado, que foi legislado para o teletrabalho seria adaptado à Administração Pública. A verdade é que ainda não há portaria com o teto de isenção que seria esperado já ter saído neste momento para o pagamento destas despesas. O que é que, no caso da Administração Pública, está a ser feito e se vai ou não ser paga estas despesas? Muito obrigada, Sra. Deputada. E do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Fátima Ramos. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, a Administração Pública é o rosto do Estado. Se funciona bem, as pessoas ficam satisfeitas e satisfeitas com o Estado. Se funciona mal, nós colocamos a democracia em causa, as pessoas questionam-se porquê que pagam impostos e é de facto o descalabro que só ajuda alguns movimentos populistas. Por isso é crucial que a Administração Pública funcione bem. Ora, nós tivemos aqui acesso ao relatório de atividades da Provedora de Justiça e verificamos que, de acordo com este relatório que nos foi distribuído em julho, existem problemas que eu diria mesmo alguns quase considerados cancros que se continuam a manifestar. Isto é, contrariamente ao nosso desejo de ter uma Administração Pública com eficácia, que cumpra prazos, que seja transparente, efetivamente as coisas não são assim. Não vou falar do número de queixas, nem de que as mesmas são sobretudo com a segurança social, mas também com a fiscalidade, com a justiça, com os fundos europeus, mas vou aqui destacar três problemas gerais da nossa Administração Pública, nomeadamente a morosidade da Administração Pública, a falta de articulação entre serviços públicos e a má ou deficiente de comunicação entre a Administração e os destinatários das suas decisões. Em relação à morosidade, é dito no relatório que a morosidade na resposta aos cidadãos surge com o mundo uma das vertentes mais visíveis da má Administração Pública. Página 22 do relatório. Ora, estamos por problemas gravíssimos e basta nos pensar que alguém que trabalhou, por exemplo, no Estado até aos 70 anos, que quer a sua pensão, a sua reforma, que o Estado se atrasa na atribuição dessa mesma reforma, que já não pode trabalhar no Estado, mas continua-se a receber, ou alguém que espera anos pela sua pensão, no caso da segurança social, ou pelos valores corretos dessa pensão, ou porque tem uma decisão dos tribunais e que não vê cumprida essa mesma decisão, são tudo exemplos que constam deste relatório. Mas eu diria em mais, direi também, Sr. Presidente, eu termino já, direi também mesmo no caso das empresas e das câmaras que se querem candidatar a fundos comunitários e que não conseguem muitas vezes por falta desta tal articulação e que prejudica o próprio Estado. Mas, recentemente, tivemos... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, eu termino já. A administração pública é, de facto, algo coeso e que as pessoas olham para isso com coesão, não há capelinhas. E, recentemente, tivemos em cima da mesa uma violação grave do segredo de justiça, em que o Presidente do Conselho Económico e Social disse que estamos perante um problema de política, de ética e de justiça. E, portanto, eu perguntava à Sra. Ministra o seguinte. Primeiro, como é que a Sra. Ministra interpreta as informações constantes deste relatório, que iniciativas vai tomar para resolver estes problemas transversais, apontados no mesmo, e que comentário faz estas declarações do Presidente do Conselho Económico e Social? Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro II, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Alguns comentários e uma comparação relativamente à valorização da Administração Pública e dos seus trabalhadores, que têm sido promovidas pelo Governo. Em primeiro lugar, sublinhar a forma empenhada com que o Governo tem cumprido o acordo celebrado com os sindicatos da Função Pública em 2022. Daquilo que percebemos pelas audições das entidades sindicais que foram ouvidas nesta Comissão, há, de facto, um caminho de diálogo e de confiança que está a ser percorrido. Em segundo lugar, comentar que o facto do Governo se poder dedicar a esta valorização da Administração Pública também é consequência do Governo governar com contas certas, com a redução de dívida pública de 131,2% do PIM em 2015 para 113,9% em 2022 e com os valores de déficit orçamental historicamente baixos. É este o contexto que permite que o Governo, de forma sistemática e com um calendário previsível e a ser cumprido, esteja em diálogo permanente com os sindicatos dos trabalhadores da Função Pública. Uma comparação. No mês passado, o setor da banca, que é um setor privado, que tem uma dimensão mais comparável com a dimensão dos trabalhadores das carreiras gerais da Administração Pública, chegou a acordo com as estruturas representativas dos trabalhadores para o aumento das cláusulas pecuniárias do Acordo Coletivo de Trabalho Vertical do setor bancário. Qual foi o espanto? Que esse aumento situou-se em 4,5%. Comparando em baixa, quer com o aumento da massa salarial da Administração Pública prevista no Orçamento de Estado de 5,1%, quer com a soma do acréscimo extraordinário de 1%, situando o aumento da massa salarial do Estado em 6,3%. Também acrescentar que, nesse mesmo Acordo Coletivo Vertical, as progressões automáticas dos níveis de remuneração dos trabalhadores do setor bancário terminam no nível 10, que situa-se perto dos 1.400€, quando os níveis de entrada são o nível 6 e o nível 8, conforme as carreiras que estejam em causa. Portanto, olhando para aquilo que é proposto e para o caminho que está a ser feito ao nível da Administração Pública, temos, e é esse o comentário que gostaria de deixar, temos um bom exemplo para o setor privado de como se pode valorizar os trabalhadores, as suas remunerações e, ao mesmo tempo, procurar uma Administração mais eficiente e eficaz. Muito obrigada, Sr. Deputado. Defino o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da Administração direta e indireta do Estado. Da aplicação deste regime, decorre o direito dos trabalhadores à reparação em dinheiro e em espécie dos danos resultantes de acidentes em serviço e de doenças profissionais, independentemente do respectivo tempo de serviço. Com as excessivas alterações introduzidas ao Decreto-Lei e com a entrada em vigor do Orçamento de Estado em 28 de junho de 2022, a acumulação das prestações periódicas por incapacidade permanente, com a parcela de remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de ganho do trabalhador, só é possível nos casos de incapacidade parcial superior a 30%, excluindo a maioria dos sinistrados por incapacidade inferior àquela. Estas prestações são também acumuláveis nos termos a definir na portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da Segurança Social, as pensões vitalícias devidas por incapacidade permanente igual ou superior a 30% com as pensões de invalidez ou velhice, ao contrário do que sucede no privado. Ora, o Governo deveria ter publicado a mencionada portaria no prazo de seis meses contados a partir da data de entrada em vigor da Lei nº 19, barra 2021, ou seja, 9 de abril de 2021. Estamos a 18 de julho de 2023, ou seja, quase dois anos depois do prazo limite da publicação da portaria que regula a acumulação das pensões de incapacidade com as pensões de invalidez ou velhice. Estamos a falar de uma regulamentação com um grande impacto em pessoas vulneráveis. Assim, pergunto se é a intenção ou não do Governo elaborar a referida portaria em caso informativo para quando está prevista a referida publicação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Dutada. Do Grupo de Paramedia do Partido Socialista, Sra. Dutada Isabel Guerreiro. Sra. Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, os meus cumprimentos, caros colegas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por 193 Estados-membros das Nações Unidas, representa o compromisso global e nacional para a plena concretização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de forma a promover um desenvolvimento global inclusivo, justo e equitativo, tendo por base os princípios de recuperar melhor e não deixar ninguém para trás. Como é sabido, Portugal apresentará o seu segundo relatório voluntário nacional amanhã nas Nações Unidas, que constituirá um catalisador de um novo ciclo. Ciclo que nos convoca para um diagnóstico relativamente aos resultados já alcançados e para uma reflexão para a agenda de transformação da administração pública em curso. Pois os ODS exigem novos modelos de governação pela necessidade de envolver múltiplos atores em políticas mais transversais, colocando uma forte tónica na dimensão colaborativa. Este é um desafio de toda a administração pública nos seus variados domínios de ação. Temos excelentes exemplos no país, de que destaca a Universidade do Algarve, que foi no mês passado reconhecida a nível mundial como pioneira no compromisso com os ODS, no ranking das instituições de ensino superior entre 1.591 a 112 países. A programação do PRR ao contemplar 578 milhões de euros para a componente 19, administração pública, capacitação, digitalização, interoperabilidade e cibersegurança, diz bem da importância e priorização da reforma administrativa na esfera governativa em curso, com impactos no crescimento e desenvolvimento económico e social no país. Senhora Ministra, em que medida têm os investimentos realizados sido acompanhados das medidas de capacitação que permitam dotar à administração pública de recursos humanos mais preparados para responder aos desafios do futuro e para um novo paradigma de prestação de serviços públicos que permita a concretização dos ODS. E quais os principais desafios que os ODS trazem para as autarquias locais e quais as linhas de ação que o Governo está a seguir para trabalhar com o poder local? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, o Orçamento de Estado para 2021 consagrou expressamente a contabilização da avaliação obtida pelos eixos militares das Forças Armadas após ingresso na Administração Pública para efeitos de atribuição de posição remuneratória no âmbito do SEADAP. Apesar desta norma ser execuível por si mesma, podendo, portanto, ser aplicada imediatamente sem necessidade de qualquer regulamentação adicional, a verdade é que vários serviços da Administração Pública não o fizeram e não o fizeram, em muitos casos sem qualquer justificação, pelo que muitos destes trabalhadores foram posicionados inadequadamente na tabela única remuneratória da respectiva carreira, mesmo depois de terem prestado serviço militar durante largos anos. O portuamento desta sedução levou, como é de conhecimento da Sra. Ministra, levou inclusivamente à intervenção da Sra. Provedora da Justiça, a qual emitiu uma recomendação, datada de 29 de dezembro, dirigida à Sra. Ministra da Defesa Nacional, mas também dirigida à Sra. Ministra da Presidência, recomendando que fossem definidas orientações para garantir a efetiva, uniforme e coerente aplicação do direito à contabilização das avaliações de serviço a todos os ex-militares por ela abrangidos. Ora, essa recomendação acabou por ter materialização prática, através da orientação técnica da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, datada de 26 de janeiro do corrente ano. Mas, Sr. Ministra, continuam-nos a chegar relatos de intervenções, ou melhor dizendo, interpretações dispares desta mesma orientação técnica. Eu não tenho tempo para os detalhar em promenor, mas teria todo o gosto a enviar à Sra. Ministra, se for do interesse, uma suma dessas mesmas reclamações. Portanto, o problema aparentemente mantém-se e a pergunta é fácil de colocar. Até quando, Sr. Ministro? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, caros colegas, deputadas e deputados. Queria, antes de mais, agradecer e salientar, nesta última audição regimental da apresentação legislativa, o que hoje aqui foi dito e aquilo que foi feito em prol da administração pública e o registro dos avanços já efetuados. No entanto, e para perspectivar o futuro, no caso do Ministério da Presidência, consta na nota explicativa do Orçamento de Estado de 2023, que uma das prioridades para a área da Presidência seria a otimização de processos, a promoção de sinergias tão importantes, o desenvolvimento das redes colaborativas e dos serviços partilhados da administração pública, cuja estratégia até já havia sido iniciada em anos transatos, a fim de melhorar a eficiência e reforçar a atuação e decisão do Estado, apostando na modernização e simplificação dos serviços partilhados. Também em sede do Orçamento de Estado ficou ainda estipulado que seria dada continuidade à consolidação dos novos modelos de gestão transversal de recursos, nomeadamente em centros de competência ou em redes colaborativas temáticas, como é o Centro de Competências Jurídicas do Estado e o Centro de Competências de Plenamento de Políticas e de Perspetiva da Administração Pública. Passado este tempo, e porque se falou ainda pouco sobre esta matéria e concretamente sobre este assunto, qual o balanço a reter destes centros de competências, qual o ponto de situação, quais foram os contributos destes dois centros de competências, tendo em conta o reforço dos mesmos com a consolidação da rede de planeamento e de perspetiva da administração pública. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Grupo Almeida do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. O Governo, no acordo plurianual celebrado com as duas estruturas sindicais da administração pública, assumiu o compromisso de rever diversas carreiras, dentre as quais a carreira informática. A área da informática é uma das áreas de contratação mais críticas do país e onde até o setor privado tem dificuldade em recrutar. Tendo em conta esta realidade, a proposta apresentada pelo Governo aos sindicatos para a revisão da carreira de informática tem sido apontada como um retrocesso para os informáticos do Estado e uma oportunidade perdida para tornar a administração pública mais atrativa para estes profissionais. Não só porque não consta da proposta uma melhoria das remunerações que torna o empregador de Estado mais atrativo, mas também porque ficaram de fora do plano de carreira categorias e funções críticas no atual contexto, como as relacionadas com a cibersegurança e a inteligência artificial. A proposta apresentada pelo Governo extingue as várias carreiras e categorias hoje existentes, passando apenas a estar previstas as carreiras de especialista e técnico de sistemas e tecnologia de informação, uma mudança que é acompanhada por uma alteração da grelha salarial. Conforme foi noticiado, a proposta do Governo para a criação de uma nova carreira de técnicos de informática irá provocar uma redução salarial significativa no topo da carreira. Os técnicos de sistemas e tecnologias de informação que chegam a nível mais alto da profissão irão ganhar 2.333 euros menos 350 euros face ao vencimento de hoje, que é atribuído, que é de 2.684 euros. Sendo que um trabalhador destas carreiras chega ao fim da sua carreira no setor privado a ganhar o dobro daquilo que ganha no setor público. A revisão de carreiras de informática no Estado tem de ser feita por forma a torná-la competitiva, atrair e arretê talento, que tanto é preciso na nossa administração pública. Em face de exposto, cumpre saber se o fruto das negociações ocorridas com as estruturas sindicais houve alguma evolução nesta matéria e se esta situação já foi corrigida para que a revisão desta carreira não seja uma oportunidade perdida. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Esta audição é de extrema importância porque nos permite fazer um ponto da situação daquilo que são as preocupações da área que tutela no âmbito deste governo. E queria aqui referir uma que já foi aqui apontada, que tem a ver com o resumentecimento da administração pública, que sei ser uma preocupação de vossa excelência. Lembramos que na década de 80 houve um grande boom desse mesmo processo. Ora, passados 40 anos, essas pessoas que foram admitidas à data estão prontas a reformar-se. E há também algo que eu considero importante, que é aproveitar o saber e a experiência que têm de um trabalho que é preciso continuar. E nesse sentido, perguntava se tem sido feita alguma reflexão sobre isto. Não tenho dúvida que sim, mas gostaria de saber quais as conclusões a que já sejaram. Depois, perguntar também, tendo em consideração que o programa dos estágios já vai na segunda edição, se nos podia fazer um breve balanço disso mesmo, e por que não aproveitar estes mesmos estágios, com alguma majoração em relação aos melhores resultados, no sentido de poder dotar a administração pública do rejuvenescimento que é necessário. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Prata, do Grupo Parlamentar do PSD. João Prata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde também, ao Sr. Presidente, ao Sr. Deputado, ao Sr. Ministro, ao Sr. Deputado e ao Sr. Assessor aqui presente. A questão que aqui venho colocar, Sra. Ministro, já aqui foi abordada por vários colegas e prende-se um pouco à atratividade do emprego público e também o seu revernecimento, como aqui foi mencionado pela deputada que agora mesmo me antecedeu. Revi a intervenção, aliás a audição feita à Cresap e dessa audição, além daquilo que já aqui foi mencionado, há algo que me deixou, e é apenas uma leitura pessoal, é dar uma forma à desesperança que ali foi veiculada pelos responsáveis da Cresap. Respostas, cada um poderá catalogá-las com o melhor entente, mas fundamentalmente o que se viu ali é um pouco um vazio em relação àquilo que é a efetiva política e para a qual ela foi criada e foi nomeada nos anos anteriores. Depois tem a ver com outro tema que a Sra. Ministra já aqui focou e prende-se com o seguinte, pelo que eu pude verificar, em 2011 a média de idades era de 43,6 anos. E em 2022, Sra. Ministra, os dados não deixam mentir, foi de 48 anos. Ou seja, mesmo invocando, como já invocou aqui o período negro da Troika, esquecendo de dizer que a Troika esteve cá a convite de alguém, mesmo invocando aqui o período da Troika, a verdade é que de 2011 para 2022 ou 2023 a média subiu 5 anos. E de 2011 até 2015 realmente foi um governo do PSD com a Troika que esteve a governar Portugal. Mas de 2015 até agora foi o Partido Socialista que esteve a governar Portugal, no qual a Sra. Ministra, e bem, por convite do Sr. Ministro, tem a responsabilidade, do Sr. Primeiro Ministro tem essa responsabilidade. e não há como justificar ou dizer os números. Portanto, a questão que se coloca é, com o Partido Socialista, a idade dos trabalhadores na função pública aumentou no mínimo 5 anos. E isso não é positivo, e contra isso também, contra as gerações mais velhas, nada tenho, bem ao contrário, mas como disse muito bem a Sra. Deputada do Partido Socialista, o rejuvenescimento é importante. Acrescentar também que em relação à atratividade do emprego público, três notas que aqui foram mencionadas pela Sra. Ministra. Primeiro, a política dos estágios profissionais, que não é inovadora, mas é importante e é necessária e é positiva, já vem de muitos governos anteriores também. Falou aqui da avaliação dos estágios como uma medida positiva para o emprego público, estou a terminar, Sra. Desculpe, estou a terminar, termino já, Sra. Mas, efetivamente, tirando essa política dos estágios profissionais, pouco mais acrescentou àquilo que deveria ser um conjunto de políticas com a experiência que tem, que poderiam aqui ser anunciadas de modo a reforçar o emprego público e o seu rejuvenescimento. E é disso que nós pretendíamos saber, Sra. Ministra, é como é que vai e como é que pensa este Governo ao fim de tantos anos, ainda assim, em novas políticas de atratividade para a função pública. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua deferência. Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputado. Tinha mais uma inscrição, que faria às 15 e os 30 minutos, mas inscreveu-se a Sra. Deputada Berta Nunes. A quem dou a palavra, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, o programa de incentivos à fixação de trabalhadores do Estado no interior é muito importante, em nosso entender, para a coesão territorial. Queríamos que nos informasse aqui, se é possível, qual o ponto da situação, uma vez que na avaliação que foi tornada pública, ficou claro a pouca adesão a este programa e, na altura, não ficou ainda muito claro para nós quais seriam os principais obstáculos para que as pessoas pudessem aderir ao programa. No entanto, foram identificados alguns obstáculos, nomeadamente, alguma resistência da própria administração pública em permitir a mobilidade de trabalhadores para o interior, entre outros. Eu gostaria de saber se estão previstas melhorias para o programa, de forma a que aumente a adesão. Por outro lado, esta Assembleia da República aprovou, não só no Orçamento de Estado, mas ainda nesta sessão legislativa, uma recomendação ao Governo para que novos serviços da administração pública criados pudessem ser sediados no interior e, embora isto seja uma matéria da coesão e, por isso, também do Ministério da Coesão, é, na verdade, uma matéria transversal e, por isso, perguntamos em que medida é que a Sra. Ministra, que está na presença do Conselho de Ministros, está a acompanhar este tema e o que é que nos pode dizer sobre ele. Muito obrigada, Sra. Deputada. E, por último, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Francisco Pimentel. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, voltamos ao SEADAP e para responder àquela pergunta que me deixou no ar. Obviamente, para o PSD, a questão das cotas não é um dogma, mas também não deve ser para o Partido Socialista nem para a Sra. Ministra. Em segundo lugar, as cotas existem por uma razão objetiva, que é a contenção da despesa pública. E, nesse sentido, a contenção da despesa pública pode também ser vista como uma forma de desconfiança relativamente aos dirigentes da administração pública. Mas, para lhe responder diretamente, nos Açores foi aprovado pela Assembleia Legislativa Regional por unanimidade, praticamente, tirando o voto do deputado independente, foi aprovado o fim das cotas. E, portanto, pelo menos para o PSD-Açores e para o Partido Socialista dos Açores, as cotas não são um dogma, nem são, neste momento, um obstáculo. Agora, a questão que eu lhe põe a esta e à Sra. Secretária de Estado. Uma vez que tem os instrumentos legais e tem os instrumentos, e o know-how e financeiro, isto é, é possível contornar a questão das cotas pelo facto de, através delas, os trabalhadores da administração pública não terem o direito à carreira no seu pleno, mas terem apenas direito a meia carreira. Isto é, atingir um ponto... E quando me disse há pouco, como respondeu, que havia 84% que só estavam até o oitavo escalão, isso não acontecia no passado, como sabe. Passado remoto. É verdade que foi no século XX, Sra. Ministra. E para lhe dizer que, se não houver cotas, com cinco regulares consecutivos, atinge-se a oitava posição. Se não houver cotas para as opções gestionárias. Com quatro bons, décima posição. Isto estamos a fazer 40 anos. Com três muito bons, décima terceira posição. Isto estou a falar na carreira técnica superior, obviamente, e não chegamos ao topo da carreira. E, portanto, era esta a questão também que lhe deixava dizer que não deve ser vista a questão das cotas como um dogma, nem como um travão, mas deve ser vista a ver da parte da gestão quem tem essas funções, que tem a liberdade de fazer a avaliação dos seus funcionários públicos. E, por último, Sra. Presidente, não sei se ainda me permite, há mais uma questão. Eu tenho ouvido falar, ultimamente, em alterações orgânicas a nível das CCDRs, alterações orgânicas a nível das direções regionais da agricultura, alterações orgânicas, não estou a dizer bem nem mal, a nível do Ministério da Saúde. Parece que nós estamos perante um programa de reestruturação da Administração Central, um novo prazo. E eu queria saber se o seu Ministério tem conhecimento disto, se estamos efetivamente num prazo, e se estamos efetivamente num prazo, onde é que vamos parar com esta alteração das orgânicas, e como é que ficam os recursos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminámos, assim, esta segunda ronda de intervenções dos Srs. Deputados. 16, o que faz 32 minutos, pergunto à Sra. Ministra, e à Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, se pretende fazer algum intervalo, ou se fazemos os 30 minutos de seguida, tendo em consideração que os Srs. Deputados foram indo e vindo, e a Sra. Ministra, Srs. Deputados. Estamos bem. Estamos muito bem. Bom, muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria fazer um ponto transversal a várias das questões que aqui foram colocadas, depois responder mais detalhadamente a algumas delas, e depois pedir aqui, com a autorização da Sra. Presidente, naturalmente, o apoio da Sra. Secretária de Estado para responder a outras tantas. Eu não sei o que é que estava na cabeça de pessoas que andaram anos e anos, e não nos desculpemos, Srs. Deputados, com a Troika, porque houve um discurso, além da Troika, não apenas literal. Houve, durante anos, um discurso sobre o Estado gordo, e eu não sei que consequências é que julgam que teria esse discurso sobre o Estado que propalaram durante anos, em todas as suas dimensões, e em todos os vossos organismos, em todos os órgãos que ocupavam. As palavras têm uma importância, têm uma consequência, e quando nós passamos muitos anos da nossa vida a falar de Estado gordo, a seguir, isso tem consequências. E quais foram as consequências? E eu vou agora tentar não me fechar naquilo que estava no acordo com a Troika, chamando, no entanto, a atenção, que a decisão de fazer tudo mais depressa, de ir além da Troika e de não desmontar medidas, mesmo quando elas deixaram de ser necessárias, porque havia um horizonte sobre o papel do Estado no nosso país, muito distinto daquele, pelo menos agora parece ser o dos deputados do PSD, tem consequências. O Sr. Deputado do PSD, creio que João Prata, há pouco falava da Idade Média. Uma distribuição, qualquer que ela seja, não se resolve durante 5 anos. Durante muitos anos não entrou ninguém. A média etária vai sempre estar afetada. Aquilo que eu tenho para dizer é, desde 2015, em todos os anos, tem havido um salto positivo quanto ao número de trabalhadores. Em algumas áreas, em algumas áreas, ultrapassa aos 100% o crescimento de recrutamentos. Noutras não. Um grande reforço de recrutamentos na área da saúde, da educação, nas carreiras técnicas superiores, 34%, em todas as dimensões relacionadas com a ciência, com a investigação científica, a ultrapassar os 100%. Agora, se durante anos não entrou ninguém, e tivemos regras de 5 por 1, de 4 por 1, e mesmo quando tínhamos 2 por 1, não abríamos concursos, isso tem consequências. A distribuição etária, como aliás, muitas pessoas sempre alertaram, vai demorar anos a corrigir. uma parte do conhecimento das pessoas que se aposentaram, sem ter a quem passar o seu conhecimento, já perdemos. E por isso, eu gostava de concluir que houve aqui uma aprendizagem, mas temo que seja apenas uma questão de geografia na sala, em que quando se sentam de um lado, têm uma posição, e quando se sentam do outro, têm outra. E se é uma questão de geografia da sala, a única coisa que posso garantir é que cá estará alguém para chamar a atenção quando voltar a mudar o discurso sobre estas matérias, porque não foi há muito tempo que num debate como aquele que teremos depois da manhã, vários deputados do PSD acusaram as políticas deste governo de serem de dar tudo a todos, de serem de comprar clientelas, expressões assim, e por isso, é preciso que nos entendamos sobre, e eu já aqui tinha dito isto numa outra reunião desta comissão, não temos que estar de acordo em tudo na administração pública, nem tem que haver compromissos alargados sobretudo, mas ao menos sobre um discurso, sobre o que é que nós consideramos uma dimensão aceitável e relevante do Estado no nosso país, é preciso que seja tida para não estarmos neste debate em que, mesmo quando eu não quero, e fiz toda uma audição sem fazer esta referência, me sinto obrigada no final a fazer a mesma do costume, porque a distribuição etária não nasceu agora, nasceu de anos sem entrar ninguém. Falaram aqui muito em vários momentos, depois a senhora secretária de Estado em algumas carreiras específicas ajudar-me-á sobre a falta da atratividade da administração pública. Isso não é verdade. Qualquer concurso que abra no Estado, o que aconteceu no concurso dos mil técnicos especializados que abriu para reforçar os centros de planeamento e os centros de avaliação de políticas públicas e os organismos centrais do Estado, teve 13 vezes o número de vagas de candidatos. Esse não é o problema que temos, o problema é que atraímos e depois não conseguimos dar àquelas pessoas um percurso de vida porque não temos carreiras em condições e é isso que agora tentamos resolver. Agora, não dá para, eu ia dizer de 5 em 5 anos mudar discurso, mas já lá vão mais de 5, de passarmos do Estado gordo para o Estado que alguém está a secar como se não tivéssemos dado nenhum contributo e volto a dizer não é a Troika, é uma determinada concepção sobre o papel do Estado no nosso país que foi dita e redita que muito antes da Troika estava nos livros que elegeram certos candidatos à liderança de certos partidos e por isso os senhores têm memória, eu também tenho e não posso é deixar de em alguns momentos recordar. e isso não se corrige de um dia para o outro nem se corrige quando depois o discurso ao lado é outro. Já não está aqui a deputada, a senhora deputada da Iniciativa Liberal mas quando dizemos o que dizemos sobre o Estado a seguir não podemos ficar a achar que o Estado devia ser o triplo do que é porque é para fazer o quê? Se não queremos que aquelas competências sejam públicas e essa discussão acho que cabe a esta comissão que tenho todo gosto em participar dela dentro ou fora de um contexto de audição regimental. O senhor do Chega perguntava há pouco em que é que ficávamos se queríamos apostar no Estado de cidadão ou na modernização tecnológica foi uma excelente forma de colocar a pergunta ou pelo menos uma excelente forma de me permitir responder nas duas coisas e por isso é que no PRR tem um fortíssimo investimento na digitalização porque há processos que podem ser poupados porque o simples facto da existência de processos digitais e não como há pouco a senhora do PSD me perguntou sobre as pensões em microfilmos nos centros distritais de segurança social essa simples existência de processos digitais acelera qualquer processo de decisão a possibilidade de nós recorrendo a um computador ou um telemóvel resolvermos problemas burocráticos é uma vantagem que todos reconhecem mas todos sabemos que há cidadãos que não têm a capacidade embora o tempo também tenha demonstrado que isso é menos assim do que dizíamos porque por exemplo no IRS por via digital foi muitíssimo elevada a rapidez com que o concretizámos mas sabemos que há necessidades de atendimento e julgamos e temos trabalhado isso com a ANAF e há um volume financeiro muito significativo no PRR para reforçar o espaço cidadão e por isso qual é das duas são as duas porque é assim que se faz uma reforma do Estado protegendo as dimensões de modernidade e dando garantias aos cidadãos que temos uma resposta presencial e contando com a proximidade e com a rede capilar das freguesias para o poder alcançar queria também responder à questão colocada pela senhora deputada Fátima Fonseca a propósito do tema da inteligência artificial dizendo que estamos a contribuir para responder e para Portugal estar na linha da frente desta resposta com duas questões e agora limitando-me ao tema da administração pública porque do lado do lado do resto das políticas públicas também havia muito para referir a duas dimensões fundamentais queria destacar a primeira tem a ver com a formação e o reforço que num tempo em que a senhora deputada tinha responsabilidades governativas foi feito do INA e o trabalho que temos desenvolvido de assinatura de consórcios com instituições de ensino superior e de reforço também da resposta ao PRR em matéria de formação na área digital é um dos elementos fundamentais para estarmos preparados não há a modernização da administração pública sem trabalhadores da administração pública e nem sequer vai ser a inteligência artificial a mudar isso e por isso o tema das qualificações e a forma como no âmbito das qualificações temos que dar resposta às questões da digitalização é fundamental e depois a outra dimensão para a qual contámos com alguns projetos inovadores que existiram no passado designadamente na área da saúde que já utilizaram inteligência artificial para conhecermos mais por exemplo sobre o receituário e isso faz com que hoje a administração pública esteja mais preparada e até particularmente sensibilizada para essa necessidade e por isso quando vamos ver os investimentos na saúde na área da digitalização vemos lá já muitos caminhos primeiro da organização de informação naturalmente porque também disse que depende depois podermos utilizar a inteligência artificial para podermos trabalhar nesse caminho há aqui uma parte das perguntas mais específicas que me colocaram que são enfim mais bem respondidas pelo senhor secretário de estado da digitalização e da modernização administrativa mas toda a forma como o atendimento está a ser reorganizado em função destes investimentos e desta capacitação mostra o caminho que temos para fazer no futuro se a senhora presidente me permitisse eu agora passava ao senhor secretário de estado e depois no fim fechava novamente muito obrigada muito obrigada senhora presidente muito boa tarde a todos eu começava então aqui por algumas das matérias que foram trazidas pelos senhores deputados começava eu já não vejo na sala mas pela senhora deputada Paula Santos relativamente à questão que reforçou novamente deixa-me só dizer que tanto pediu saiu porque foi uma comissão mas tem a sua assessora na sala ok obrigada que relativamente à questão das dívidas da ADSE não é uma questão que deixe de preocupar o governo mas é uma questão de equilíbrios e estou certa que o PCP ainda por cima por todo o conhecimento que tem e que também era trazida público por anteriores vogais do Conselho Diretivo da ADSE sabe que é uma matéria de equilíbrios difíceis e por isso estou certa que o atual Conselho Diretivo está a tratar como sabe há dívidas que ficaram num morando de entendimento e há outras que não estavam sob a égide num morando de entendimento o que nós vamos fazer é fazer o levantamento para conseguirmos avançar no processo relativamente à questão que a senhora deputada Isabel Pires trouxe relativamente às cotas e juntava ainda com as questões que o senhor deputado Francisco Pimentel também trouxe sobre o SEADAP dizer que as cotas são um dogma ou que é um problema de contenção salarial é que seja de despesa pública eu vou passar a ler a exposição de motivos da lei do SEADAP de 2004 só permitam-me esta leitura promoção da diferenciação pelo mérito pondo o termo à injustiça que consiste na atribuição generalizada e sistemática de notas máximas do desempenho portanto uma vez é que nós não estamos a falar da Finlândia da Alemanha mesmo da Grécia ou da Itália estamos a falar de uma coisa que aconteceu em Portugal foi termos um regime de classificação que ao não diferenciar não permitiu o reconhecimento do mérito porque ninguém acredita que toda a gente era excelente ainda para mais porque efetivamente nós tínhamos métricas aferidas por organizações internacionais que não revelavam que a nossa administração pública estava no nível de excelência felizmente agora temos e por exemplo relativamente à questão do que é que estamos a fazer para conseguir ter métricas para os próprios serviços e a excelência é o SEADAP1 que nos permite medir as melhorias do serviço público como é que nós conseguimos servir melhor os cidadãos e por isso o SEADAP1 e as suas cotas naturalmente que o governo deste lado adorava ter esta discussão sem cotas porque é efetivamente uma artificialidade mas é uma artificialidade que se num serviço podemos ter nem sequer 5% excelentes no outro podemos ter imensas pessoas a quem nós reconhecemos o mérito para lhe dar excelente a questão é perante dois trabalhadores que desempenham as mesmas funções com o mesmo horário de trabalho com o mesmo esforço nós ainda assim conseguimos diferenciar conseguimos dizer esta pessoa atingiu os seus objetivos melhor do que outra e é essa questão que com a revisão do SEADAP1 estamos a colocar em cima da mesa sobre a precariedade e também em relação às questões que a senhora deputada Isabel Pires colocou os dados começar por dizer a aposta deste governo começou por ser a aposta do recrutamento revimos chegámos e revimos a portaria do recrutamento para permitir mais celeridade porque o que nós pretendemos não é chegar trabalhar a posterior e nós queremos trabalhar de forma preventiva nós queremos que haja sempre uma entrada periódica e permanente de pessoas na administração pública que faça com que não seja a questão da precariedade não seja para ser necessário qualquer tipo de programa de regularização é a priori que trabalhamos mas temos dados na variação homóloga entre 2022 e 2023 nós temos uma diminuição de contratos a termo de menos 1,8% e portanto parece-nos que com todas as condicionantes mesmo após uma pandemia quando ainda temos em certos setores resquícios como por exemplo na educação com o reforço das aprendizagens ainda temos necessidades que são temporárias ainda assim estamos a verificar um esforço de redução depois em relação às questões do teletrabalho o governo comprometeu-se em sede de acordo plurianual a abordar o teletrabalho mas na esfera da contratação coletiva e esta questão parece-nos realmente importante porque ainda que esteja em curso a regulamentação destas despesas o certo é que do inquérito que nós fizemos nós verificámos que 21 mil trabalhadores estão e à partida nós não tivemos conhecimento do pagamento de despesas reportadas escolheram o teletrabalho mesmo sem o pagamento inerente daquilo que nós conhecemos porque consideram que o teletrabalho é melhor para a sua vida para a conciliação da vida profissional e familiar e não foi dependente das despesas mas ainda assim o que estamos a fazer e aquilo que nos comprometemos foi um levantamento um inquérito que agora vai ser lançado a mais de 200 entidades públicas que vai envolver muitos trabalhadores para entre o Planap e a de Gaiep fazer o levantamento do que temos que sobre organização do tempo de trabalho só a partir desses dados é que podemos verificar que tipo de organização é que existe na prática e que tipo de organização é que os trabalhadores preferem e quais as condições para os ter porque se nós temos uma variedade até maior do que a do privado em termos de jornada contínua de vários tipos de modalidades de tempo de trabalho agora desde a pandemia o teletrabalho impôs-se mas não é o único e teremos claramente que estudar todas as formas antes de avançar mesmo para projetos como já colocámos em cima da mesa da semana dos quatro dias depois respondendo ao senhor deputado Pedro Segonho é realmente é bom verificar que aqui a administração pública está a dar um exemplo melhor do que os privados porque se juntarmos a massa salarial do início do ano com a de intercalar nós estamos em 6,6% de aumento tivemos aqui isto representa um aumento de massa na ordem dos 1.709 milhões de euros no aumento salarial e isso é de notar mesmo em comparação com o privado na esfera da contratação coletiva depois em relação às questões que a senhora deputada Gabriela Fonseca colocou como saberá então a regulamentação depende do Ministério da Administração Pública mas do Ministério do Trabalho e Segurança Social e do Ministério das Finanças e será neste âmbito que trabalharemos em conjunto já sei que estamos atrasados relativamente à regulamentação mas este tem sido também um dos temas que os sindicatos nos têm trazido e vai merecer a nossa atenção depois relativamente à questão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira também ah está ali relativamente à orientação dos militares exatamente porque conhecíamos a intervenção da Sra. Provedora a de GAEP emitiu uma orientação desde então não tivemos mais conhecimento de problemas na sua aplicação assim que o tivermos iremos verificar o problema mas agora diria que é uma questão de operacionalização porque da parte da Administração Pública sobre o que devem ser as regras de emprego público já está a questão resolvida do ponto de vista das orientações que a Sra. Provedora preconizava que deviam ser emitidas depois queria trazer queria abordar as questões que o Sr. Deputado Guilherme Almeida trouxe sobre a carreira de informática eu tenho nós estamos amanhã temos uma nova reunião com os sindicatos sobre este tema ao dizer-se que o governo está a fazer uma proposta que acaba com as carreiras é absolutamente mentira eu vou-lhe dar já os dados um dos problemas maiores é que a comparação que estão a fazer primeiro é com uma carreira que não existe é uma carreira de 2001 que já não avançava por tempo e que tinha várias categorias e as categorias dependem de uma coisa de abertura de concursos de promoção e qual foi a opção do governo fazer uma carreira unicategorial para e não havendo e até agora os sindicatos não nos apresentaram argumentos que nos conseguissem convencer da necessidade de duas ou mais categorias porque a questão é nós temos duas ou mais categorias em carreiras como a de enfermagem que nós precisamos de um título de especialista e de uma formação em gestão e aí as pessoas transitam para categorias superiores mas nós amanhã em reunião com os sindicatos conseguiremos demonstrar como é que a partir da nossa proposta que está em cima da mesa base do Ciadap e a comparação da unicategorial com a pluricategorial ainda assim os trabalhadores vão ganhar progressão e vou lhe dizer só porque tanto na entrada como na saída no fim das carreiras temos melhorias nós igualamos a entrada do técnico especialista que é o técnico superior de sistemas de informação aos doutorados eles entram pelo nível 24 é uma juração enorme e se nós estivéssemos a negociar se calhar outro membro do governo não teria a preocupação que naturalmente uma secretária de estado da administração pública tem que ter que é a comparação é estar por relação com os outros com as outras carreiras com as outras com os outros corpos dentro da administração se eu estou a dar a mesma entrada a um licenciado que eu dou um doutorado eu estou a valorizar imenso claro que eu gostaria de pagar mais da entrada mas não nos é possível e ainda assim como a senhora ministra disse não estão a faltar mesmo com uma entrada abaixo desta não estão a faltar candidatos ainda assim a questão que nos trouxe da cibersegurança já foi abordada nas reuniões nós não temos uma exclusividade de funções dos informáticos para a cibersegurança sabemos que eles são essenciais para a resolução dos problemas da cibersegurança mas a lei de 2021 não exige que sejam informáticos a desempenhar essas funções designadamente nas autarquias até é o presidente da câmara o responsável máximo pela cibersegurança portanto nós não encontramos nesse género de argumentação uma razão para haver uma diferenciação já por exemplo em relação às funções de coordenação já demos razão aos sindicatos já encontramos razões para reconhecer uma necessidade de haver um suplemento de coordenação e amanhã iremos apresentá-lo por último queria reforçar aquilo que a senhora ministra disse porque esta não é uma oportunidade perdida e o incrível é nós estarmos aqui há várias horas a senhora ministra já explicou toda esta questão das carreiras de informática e estarmos a reverberar no assunto mas voltemos então ao assunto um dos aspectos essenciais desta proposta é haver consultores até agora só havia a perspectiva de carreira ou então havia o outsourcing e o governo é sempre criticado pelo outsourcing apesar de nós termos números a baixar 40% do outsourcing no último ano mas o que estamos a fazer com esta figura de consultor é conseguir trazer pessoas que não queiram exercer as suas funções em carreira mas que estão disponíveis para a missão de serviço público por tempo delimitado no tempo para projetos para poder vir trazer esse conhecimento de experiência para dentro da administração e interagir com a nível de consultadoria não de coordenação com os nossos trabalhadores em funções públicas queria abordar ainda as questões que a senhora deputada Maria da Luz Rosinha trouxe relativamente ao programa de estágios dizer que nós estamos agora já com mais de 1400 estágios a decorrer temos em curso também a quarta fase de colocação que nos parece que nos vai elevar para cerca de 1500 o número de estágios a decorrer e já existe e é isso que nós agora queremos aproveitar na próxima abertura de recrutamento por tempo indeterminado todos os estagiários têm uma majoração de dois pontos nos concursos a que se candidatem dentro da função pública nos dois anos seguintes ao fim do estágio e essa majoração é a certeza de que este primeiro contacto com a administração lhes permitirá um acesso mais facilitado dentro da administração com depois desta abordagem e desta primeira deste primeiro contacto por fim relativamente às questões que a senhora deputada Berta Nunes colocou nós o governo está a reavaliar o programa nós ainda não temos uma mudança relativamente a ele da fixação no interior noto todavia que por houve uma alteração indireta deste programa que é através da alteração do que o Estado paga de subsídio de refeição nós tivemos o aumento do suplemento inerente à fixação do interior porque ele estava indexado ao subsídio de refeição e portanto há agora um suplemento maior para quem quiser mobilizar-se para o interior eu diria era que dentro daquilo que nós temos até agora do que falámos das modalidades de organização de trabalho como o teletrabalho o que nós devemos estar a promover e estamos a promovê-lo com os centros de teletrabalho de co-work em vários pontos do país que é uma das dos projetos PRR nós vamos ter a possibilidade de em qualquer ponto do país nós termos trabalhadores a trabalhar para os vários serviços em vários pontos do país portanto muito mais do que a questão de agora querermos trazer pessoas para o interior nós podemos ter as pessoas do interior a trabalhar à distância para serviços que estão colocados em vários pontos do país queria só por fim voltar à questão aqui do do SEADAP e dizer que esta a proposta que o governo colocou em cima da mesa em relação ao SEADAP foi e é o início do caminho e um caminho que já foi traçado em várias reuniões técnicas em momentos em que os sindicatos nos primiram os seus problemas as suas dúvidas as suas questões e o modelo que nós apresentámos é uma perspectiva integrada pela primeira vez nós estamos a unificar num mesmo ciclo avaliativo a avaliação dos serviços a avaliação dos dirigentes e a avaliação dos trabalhadores até agora isto não existia e vamos ter reflexo em termos de prémios de desempenho para os dirigentes que é uma motivação extra para eles também estarem envolvidos dentro do do SEADAP e eu volto o senhor deputado dizia isto é uma desconfiança perante ou haver cotas é uma desconfiança perante os dirigentes eu volto à nossa conversa de ontem numa mesa sindical em que os dirigentes são os trabalhadores nós temos os nossos dirigentes são trabalhadores eles não mudam de repente o chip só porque passam a ser dirigentes toda a gente que já foi avaliada sabe a dificuldade e isso é uma das matérias que nós temos que melhorar e daí também não ser por um passo de mágica que nós vamos anualizar e tornar tudo mais rápido e conseguir aplicar no imediato o SEADAP obrigada muito obrigada senhora presidente vou procurar limitar aos três ou quatro pontos que ainda queria referir no tempo que tínhamos previsto o senhor deputado Barbosa de Melo fazemos assim os senhores deputados a única coisa que não podem é quando falam do crescimento económico de 21 e 22 dizer que ele não conta porque apenas corrige a queda do PIB de 20 mas depois achar que por efeitos de peso dos salários no PIB então já conta a quebra de 20 uma redução do PIB existe sempre e estranho estranho é o que aconteceu nos anos da Troika em que o PIB caiu a pique e o peso dos salários no PIB também isso é que é atípico agora não reconhecer que estamos apenas a corrigir um efeito completamente fora do comum da pandemia quando falamos da descida que o senhor deputado diz que se verifique enfim e portanto ou nos entendemos sobre os números do crescimento económico muito significativo que os senhores deputados questionam porque dizem que é só correção da pandemia ou nos entendemos sobre o peso no salário do PIB agora escolher o denominador conforme nos interessa senhor deputado isso já me parece um pouco excessivo o senhor deputado e vamos ver em 23 vamos ver em 23 face a 22 o senhor deputado levanta uma questão relevante que tem sido notícia nas últimas horas a propósito das câmaras municipais nos últimos dias primeira coisa que eu queria destacar é que temos procurado sempre mesmo nas avaliações intercalares ter um diálogo com a Associação Nacional do Município porque sabemos que é um esforço que todos reconhecem que era necessário mas que traz problemas agora a resposta sobre o que é que vão fazer é muito simples senhor deputado é cumprir a lei das finanças locais que é o que temos vindo a fazer e o que dá capacidade às câmaras municipais de responderem a este e a outros desafios que temos pela frente mesmo que em alguns momentos possam ter dificuldades agora ao cumprimento da lei das finanças locais permitirá sempre que aquilo que é acordado e reforçado possa ser garantido queria responder ao tema do prazo no novo prazo não estamos certamente até porque tenho pouco gosto no regresso ao passado como solução temos em curso uma importante medida que estava no programa do governo de reforço da capacidade das CCDRs e de de reorganização das CCDRs no sentido de lá se coordenar como o próprio nome indica os serviços desconcentrados no Estado garantindo todos os direitos dos trabalhadores naturalmente é um processo que nós enfim nas nossas funções da missão pública mas também de presidência do Conselho de Ministros temos estado a acompanhar que terá um elemento fundamental que são os contratos de programa com os objetivos que o país tem que ter e também de contratos de gestão e naturalmente salvaguardando todos os direitos dos trabalhadores mais à frente teremos também aqui um trabalho de reorganização dos serviços decorrentes da concentração no mesmo edifício de todo o governo e que aí sim exigirá uma reflexão sobre qual é o lugar de organismos como as Secretarias Gerais quando existir essa concentração nos edifícios mas certamente nos dedicaremos a essa reflexão na nossa próxima nas nossas próximas audições as questões aqui colocadas sobre a qualidade da resposta dos serviços públicos são muito relevantes nós acho que devemos reconhecer todos que o impacto da pandemia no que diz respeito à capacidade de resposta dos serviços públicos foi muitíssimo significativa primeiro porque acumulamos um conjunto de dependências que fomos procurando resolver do ponto de vista administrativo mas que chega a um momento em que se concentram e as respostas que o governo tem dado tem duas ou três dimensões fundamentais a primeira que diz respeito a uma reorganização do atendimento acho que é com o Secretário de Estado Mário Campolar embora também tenha algum gosto em falar deste tema mas é com ele que devem falar a segunda diz respeito ao mais significativo investimento do ponto de vista das infraestruturas informáticas e não só que o país já teve destinado precisamente e não é por acaso Sra. Deputada a duas das áreas que a Sra. Deputada referiu porque são áreas onde precisamente as queixas e os problemas são mais reportados a segurança social e a justiça são precisamente duas das áreas em que maior é o investimento da componente 19 do PRR e esse alinhamento não é um acaso não é fruto dos mesmos gostos pessoais de ninguém é fruto do reconhecimento das necessidades de melhorias e por isso é lá que são colocados os serviços financeiros estou mesmo a terminar Sra. Presidente e em terceiro lugar e respondendo aqui também às questões colocadas pelas Sras. Deputadas Isabel Guerreiro e Palmira Maciel com uma grande capacidade de saber que há determinado tipo de serviços públicos como os serviços jurídicos os serviços de planeamento os serviços informáticos já hoje aqui referidos que não podem estar pulverizados por toda a administração porque se estiverem nós não temos capacidade efetiva de recrutamento e de quadros muito especializados como por exemplo na área do direito e por isso a importância que atribuímos sempre à reforma do Jurisap à constituição do Planap e por serem esse tipo de centros de competências um suporte não em si mesmo mas para toda a administração como por exemplo na área jurídica tem sido manifesto por todas as áreas das nossas políticas finalmente e quanto à questão que me colocou sobre as imagens que todos viram com perplexidade na semana passada a avaliação que há a fazer por todas as instituições é uma avaliação que há a fazer eu gostaria apenas quando nós olhamos para os problemas olhássemos sempre do mesmo ponto de vista qualquer que seja o caso que está em causa esse é que é o debate que se quisermos fazer temos que fazer em conjunto muito obrigada Muito obrigada Sra. Ministra Sra. Secretária de Estado agradecendo assim esta tarde estas horas que aqui passámos desejar também que neste encerramento desta sessão legislativa que no período de pós-férias possamos todos regressar mais mais frescos e mais fortalecidos isso também às Sras. e aos Srs. Deputados peço por favor que aguardem que vou só acompanhar a Sra. Ministra à porta perdemos a nossa reunião que continua mas que será breve sim mas será breve